Bom dia a todos e todas. Às 10 horas e 45 minutos do dia 4 de abril de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Enquédito, destinado a investigar denúncias, apurar interrupções nos serviços dos trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do Ramal Express Santa Cruz, central do Brasil, nem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte ferroviário no Estado do Rio de Janeiro. Supervia. Contando com a presença, senhores deputados, deputado Valdeque Carneiro, que é relator dessa Comissão Parlamentar de Enquédito, meu vice-presidente carinhosamente aqui, deputado Elemar Coelho, deputado Luiz Paulo, membro dessa CPI, deputada Enfermeira Rejane, também membro da CPI, deputada Marta Rocha já está retornando, ela seu para atender um telefonema, temos presente também o deputado Dionísio Lins, que está remotamente. Então, todos os membros da CPI efetiva estão presentes, e nós temos também o suplente, que ainda não chegou, que é o deputado Giovanni Ratino. A CETRANSP, AGTRANSP, Supervia, Polícia Civil, a PM através do seu batalhão ferroviário, o ISP, Instituto de Segurança Pública, e o representante da Associação dos Reciclados. Presente também, os representantes da Defensoria Pública, queria muito agradecer ao presidente do doutor Eduardo, da Defensoria, que vem todas as nossas audiências. O representante também do órgão fiscalizador do Contor de Contas, nosso Tribunal de Contas, muito obrigado pela presença de vocês, com o objetivo de debater as enquetes policiais que tratam da apuração de roubos e furtos, acidentes e mortes ocorridas nas estações dos trens administrados pela Supervia. Do outro lado, a Marta Rocha vai se sentar. Deputado Dionísio está aí, remotamente? Ok? Não. Ainda não? Conexão. Ok. Vamos iniciar as oitivas, ouvindo os candidatos. Antes, eu gostaria de passar aqui... Os candidatos não. Os candidatos não, os convidados. Já estamos falando de eleição, problema sério isso. Vamos lá. Pensei que você era um tribunal eleitoral. Deputado do SPOL sempre fazendo a gente rir. Bem, eu gostaria de relatar aqui o que aconteceu já hoje, de manhã cedo, né? Passageiros da Supervia passaram por mais um transtorno hoje. Na manhã dessa segunda-feira, após a estação de Belfor Rosto ser fechada por conta do lixo espalhado na linha férrea, revoltados passageiros chegaram a vandalizar a estação. Eles, inclusive, atearam fogo em parte das instalações após um trem retornar. A primeira composição teve que retornar antes de chegar à estação Gostinho do Porto por conta dos detritos espalhados pela via. De acordo com a Supervia, o trem que seguiu em direção à central do Brasil, ninguém ficou ferido. O incêndio foi controlado pelo bombeiro. Já a segurança do local foi reforçada. Os ramais de Santa Cruz também foram prejudicados. O ramal de Saracuna também. Que tiveram problemas com furtos e vandalismo nas sinalizações. Bom, eu fiz questão de fazer esse relato, que todos os dias nós temos matérias, tanto na imprensa escrita como na mídia em geral, nas redes sociais, dos usuários, da situação da precariedade do sistema de trem, pela precariedade com que é tratada também a população, no seu direito de ir e vir do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Então, eu fiz questão de ressaltar. E gostaria agora de dizer quem está presente aqui. Está o Rogério Lobasso. Está representando aqui o comandante. Muito obrigado, Rogério. Antônio Carlos Chance, diretor da Supervia. Está presente? Ah, mudou de lugar hoje. Eduardo Scholl. Está presente, nosso defensor público. Major Saia. É isso mesmo? Sâmia. Sâmia. Chefe da Sessão de Planejamento Operacional. Leonardo, coordenador do Estatis Clispe. Obrigado pela presença. E Cílio Rogério, coordenador do Fórum Mobilidade Urbana. Presidente. Álvaro Rodrigues. Sou eu, que está. Ah, está sempre conosco aí. Michel Assef Filho. Tu é filho do Michel Assef? Ah, sim. Flamengo? Ah, sim. Gustavo de Melo, delegado de polícia. Está presente? Muito obrigado pela sua presença. Então, vamos convidar os demais. Presidente, eu espero que a senhora, como tripolor, ganhe, mas não deboche. Deputado Luiz Paulo, em nenhum momento fiz nenhuma brincadeira com a vossa excelência. Eu só usei meu manto sagrado antes do tricolor. Mas não trouxe ele hoje para a Comissão Parlamentar. Respeitando a vossa excelência que é. Saudações tricolores, Luiz Paulo chora, né? Seria bom não começar esta sessão com controvérsias innecessárias. É porque o Flamengo sempre ganha. O dia que o Flamengo perde, incomoda, né? Luiz Paulo antes ficou irritado quando eu mandei o símbolo do tricolor para ele. Gostaria de agradecer também a Juliana Barreto, gerente de comunicação da Supervietão. Então, é já Juliana. Obrigada. Carlos Henrique, major comandante, está presente aqui? Prazer. Quer sentar? Cadeirinha? Está bom. Marcelo Nunes Salles, capitão da PM. Obrigada. Gerente da Câmara Técnica de Transportes Rodovia, a Catra, está aí presente. Tem apresentação de 10 minutos, não é isso? Não dá, está show? Vai ser apresentado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu vou pedir aos novos deputados aí que fazem parte da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e se torceram esse material, eu autorizei para que fizesse a apresentação. Pode iniciar. Bom dia, senhoras e senhores. Dá um minutinho, só um minutinho, um microfone para ele. Acessor legislativo e tributário da Secretaria de Fazenda, o senhor William Villar. Obrigado. Bom dia, senhores e senhoras, representantes de diversos órgãos, para quem não me conhece. Sou o Major Cossena, estou comandante do GPFER. Fui convocado para essa reunião de hoje e trouxe uma apresentação da nossa atuação na Supervia, com a Supervia, nesses últimos meses, de setembro para cá, desde que eu assumi a unidade. Então, começo com o histórico. O GPFER, como grupamento ferroviário, foi criado em 2009. Na verdade, o batalhão existe desde 1996, mas houve modificações e ele se transformou no grupamento ferroviário em 2009 e perdura até hoje. Ele tem uma área de atuação da malha ferroviária, que são 270 quilômetros de malha ferroviária, divididos em 104 estações, 12 municípios e, se eu não me engano, 30 delegacias de polícia militar que atuam nessa área do GPFER. Esse é o mapa da malha ferroviária. São cinco ramais, três extensões. Delegacia da Polícia Militar? Desculpa, Delegacia de Polícia Civil. Desculpe. Esse é o mapa linear da malha. Dá para entender melhor os ramais, suas ramificações, seus pontos de conexões, onde os ramais se encontram. E, às vezes, nós temos problemas com essas conexões. Uma manifestação num ramal desse, como houve em Deodoro semana passada, para quase toda a malha ferroviária. Esse é o efetivo que eu trabalho atualmente. São 101 policiais militares à disposição do GPFER, divididos em alguns serviços específicos. Esses 101 policiais não incluem, diariamente, esses seis policiais que estão aqui, que são serviços extraordinários, são RAIS. Então, além dos 101 policiais militares, eu disponho de seis policiais militares de RAIS e mais em torno de 50 policiais militares do serviço de PROEIS da Supervia. Mas esse serviço é da Supervia, gerenciado pela Supervia. É um serviço que eles definem como, quando e onde vão funcionar. Trabalham, se eu não me engano, com evasão de renda. Então, o seu batalhão ferroviário não tem ingerência sobre essa tropa? Essa do PROEIS específico, não. Essa do PROEIS específico é da Supervia. É pago por eles com fim de evasão de renda nas estações. Assim, é mais na questão da bilheteria. Não é nada em relação à questão de furto de cabos, nada disso. É mais a questão da... Eventualmente, quando a gente tem uma manifestação, um problema na estação, eu acabo lançando mão desse efetivo. A gente se comunica muito à Supervia. Eu lanço mão desse efetivo que está na estação para reforçar também meu policiamento e a gente atuar de uma forma mais eficiente. Esse efetivo tem um outro comando? Não, não, não. Eles trabalham... Não seria comando. Eles são direcionados para aquele tipo de serviço. O serviço de PROEIS da Polícia Militar, que é aqueles convênios todos. Eles trabalham nesse convênio. Então, fica gerenciado pela Supervia onde e quando eles vão trabalhar. Objeto definido pelo contrato no convênio. Perfeito. E aí, a gente vai... A gente passa agora para as nossas estatísticas desses últimos seis meses, de setembro a março. Esse de setembro a março, esse efetivo de 101 já existia? Sim, sim. É meu efetivo total. Isso é a nossa recuperação de cabos elétricos da Supervia. 2.204 metros de cabos recuperados. Materiais apreendidos. A gente vai de veículos, pistola, granada. Isso nas estações, senhores. Isso não é dentro de comunidade. Isso é dentro da estação. Eu tive uma operação agora, em janeiro, se eu não me engano, em Manguinhos, em que a gente aprendeu pistola, munição, munição de fuzil dentro da estação. Então, são estações que a gente tem alguns problemas, sim. Munição, faca, aí parafuso, parafuso de informe. As ferramentas diversas são materiais. O parafuso de Tim Ford, ele é o que prende os dormentes nos trilhos. E as ferramentas diversas são N ferramentas que eles usam para furto de cabo e furto desses parafusos. Materiais. Isso aqui já são outros tipos de materiais nas estações, outros serviços que eu vou falar mais à frente. Massas de cigarro, roupa, chinelo, capa de telefone, óculos, em quantidades, 2.400 massas de cigarros. Esses são os cigarros que podem ser produtos de descaminho ou sem nota. É contrabando, é contrabando. Contrabando de descaminho. E passamos por mídia, mochila e assim vai, materiais diversos, porque esse serviço, vou mostrar mais à frente como funciona. Nós trabalhamos com duas operações específicas nas estações, que são os trens seguros e a estação limpa. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Película de telefone, assim vai. O que a gente fez já na assunção do comando lá e algumas coisas para diminuir esses problemas na malha ferroviária? Orientamos a tropa para, dentro do possível, tentar colocar esses furtos de material da supervia, cabo, parafuso e outras coisas mais, no artigo 260 do CP. Eu vou falar mais à frente por que isso. Aí nós temos uma operação arrastão do bem, também que é uma conscientização da população para, no caso de elas estarem vendo algum crime ocorrendo, elas informarem para a gente. Nós temos um número de telefone para isso, de WhatsApp. Não precisa se identificar, não precisa de nada. A gente tem instrução com todo o nosso efetivo, reforçando a necessidade do trabalho, a importância do trabalho na malha ferroviária. E uma aproximação com a supervia, para a gente trabalhar em conjunto e tentar diminuir ao máximo esses problemas na estação. As estações limpas, eles têm seguros, integração com órgãos municipais. A gente tem feito operações com prefeituras do Rio, secretaria de ordem pública de várias prefeituras do estado do Rio, na verdade, da região metropolitana, que é onde a gente atua. A gente tem um controle diário da nossa estatística e está fazendo o melhor acompanhamento nas redes sociais para ter uma melhor comunicação com os usuários, que é onde a gente consegue mais informações de problemas. Como eu falei lá atrás, tentar colocar no artigo 260 do Código Penal. Por quê? Eles entram no furto comum, normalmente, quando tem esse furto de material da supervia. E, infelizmente, por força da lei, eles vão lá, respondem na delegacia e vão embora. Não acontece nada. Se colocar no perigo de desastre ferroviário, a gente conseguir enquadrar no perigo de desastre ferroviário, a gente tem feito algumas vezes isso, tem conseguido, acaba ficando preso. Então, é menos um problema, é mais uma vantagem para nós. Ele ficar preso lá, pelo menos o susto eles tomam. Eu vou fazer um parágrafo aqui, nesses meses, tem seis meses que eu estou lá. Eu cheguei com um pensamento, a gente imagina que, e acho que muita gente aqui imagina que é, esse furto de carro seria os moradores de rua para venda em ferro velho para comprar crack, vamos colocar assim, para compra de drogas. E nós já chegamos a pegar cidadão lá com 50 quilos de cobre num saco, levando de Uber para vender no ferro velho. E depois, na delegacia, conversando com ele, ele falou que ele estava tentando se capitalizar para pagar o aniversário da filha dele. Então, não é aquela imagem que a gente tem, que é o cracudo, que é aquele roubo pequeno, não é mais. É o cidadão levando 50 quilos de cobre, que, se eu não me engano, ele ia vender a 30 reais o quilo, se eu lembro bem. 50 quilos de cobre, levando de Uber para vender num ferro velho e para fazer o aniversário da filha. Então, está muito além de um furto pequeno. Mas, só um minutinho, deputados, nós podemos, através daqui da Assembleia, através desse artigo 260, através de um projeto de lei, não podemos? Não, pode o penal. Iremos ajudar muito vocês. Mas, deputado Alucin, olha só, eu acho, desculpe, que quem faz a apreensão sabe tipificar. Se o roubo, aqui estamos em caso, roubou cabo, tirou grampo do dormente, evidentemente, qualquer juiz vai verificar que isso está promovendo desastre ferroviário, para poder tipificar no inciso 4 do 260. A descrição do tipo de furto é que vai definir o enquadramento, se é no 260 ou no 155. Eu acho que não depende de legislação, até porque nós não podemos. Nós temos tentado sensibilizar os delegados, quando a gente apresenta a ocorrência, alguns entendem dessa forma, outros entendem que é furto, e aí vai do entendimento na delegacia. Não cabe, não somos nós que conseguimos, que enquadramos. Esse enquadramento é feito na delegacia. Sim, eu sei que o enquadramento é feito na delegacia. Mas, quem fez a apreensão foi a PM. A descrição da PM na delegacia é que vai levar o delegado a fazer a tipificação. Porque também, se for o caso, o deputado Alucinho, a CPI pode oficiar a Polícia Civil que olhe isso em relação à segurança do usuário, que é a hipótese do desastre ferroviário. O que nós mais nos preocupamos aqui é a questão da segurança dos usuários. Então, se nós podemos depois encaminhar e conversar com o responsável da secretaria. Só um, posso, numa parte? Está ali? Ah, está bom. Vamos fazer o seguinte. Eu peço até desculpa que eu interrompi. Luiz Paulo fez adendo. Vou deixar, Lobasso, por gentileza, vou deixar ele concluir. Depois eu passo a apresentar. Eu peço desculpa se eu me exigir, porque no sentido de tentar resolver, já que é no artigo 260, se pudesse, mas não podemos autorar a legislação, mas, como o deputado Alucinho falou, pode ser enquadrado no artigo 4º. Por gentileza, continue, desculpa. Agora, partindo, como eu disse, para as nossas operações, estações limpas. A gente percebeu que as estações, elas não são mais dos usuários, são de ambulantes que se ocupam das estações e, realmente, fica impraticável o cidadão ir e vir dentro da estação. Então, já existiam essas operações e a gente intensificou elas e gerando esse tipo de apreensão. Muito material sem procedência, armas apreendidas, limpeza na malha ferroviária, drogas apreendidas. A estação fica limpa, ela fica transitável. A gente consegue fazer uma limpeza na estação para que o usuário possa fazer uso da mesma. Esses são materiais apreendidos nessas estações, materiais para o uso de furto de cabo da supervia. Todas essas facas, todos esses alicates são para isso. Esse, sim, a gente encontra com morador de rua, os cracudos, no entorno da estação. Eles saem, somem e deixam esse material por lá. A gente encontra nesses acampamentos deles. Esse aqui específico foi, se eu não me engano, em São Cristóvão, na estação de São Cristóvão. São estações limpas, como ela estava na nossa chegada e como ela ficou após a nossa chegada. Isso é a quantidade de material apreendido. Quando a gente vai para uma secretaria de ordem pública de algum município, muito mais material apreendido, porque a gente tem uma capitalidade maior, a gente tem mais efetivo para poder não deixar que eles se evadam do local. Aí, essa operação, trem seguros, nós fazemos nas estações diariamente. A abordagem de pessoas, de indivíduos, tem gerado para a gente uma apreensão de arma, de apreensão de celulares, aparelhos celulares, carteiras, documentos roubados. A gente tem conseguido encontrar, em alguns momentos, a vítima e apresentar vítima e acusada na delegacia. Então, ela tem uma repercussão muito boa. A população gosta desse tipo de operação, mesmo que causa um transtorno de ser abordado ou não. A maioria das pessoas tem bons olhos para essa operação nossa, porque eles reclamam muito de assalto, de roubo, dentro do trem, que é uma coisa que acontece. Rouba numa estação, desce na outra, ou corre para a comunidade, ou corre na malha ferroviária para o outro lado, para outra plataforma e pega o tempo para o outro lado. Eu conheço bem isso mesmo. Como eu disse, são operações com prefeituras. Essa aqui, se eu não me engano, é Nova Iguaçu. Essa aqui é a prefeitura do Rio, mais Maria da Penha, que é da PM, mais o serviço Maria da Penha, que é da Polícia Militar. Prefeitura do Rio também, ordem pública aqui na Central do Brasil. Nós fizemos uma limpeza na estação, foi muito material recolhido. Secretaria de Ordem Pública do município do Rio, foi nesse dia da Central do Brasil. Aqui já é com a Patrulha Maria da Penha, fiscalizar o cumprimento do trem feminino, do vagão feminino. Nós fomos instados até pelo Ministério Público sobre esse problema, dos trens femininos, vagão feminino. E nós, não só o vagão feminino, mas o vagão feminino é específico para as mulheres. Existe o vagão normal, o vagão misto também. Então, elas têm que entender e se preparar para qualquer problema que tenham lá. Nós explicamos, muitas não sabiam disso, não sabem aonde denunciar, o que fazer. Então, nós fazemos essa conscientização, explicamos que pode ser com o pessoal da Supervia, pode ser com o policial nosso lá, fazer a comunicação que a gente vai levar para a delegacia, vai auxiliar da melhor forma possível. Se tiver algum problema com os trens femininos ou assédio em um vagão normal. Isso é, como eu disse, o arrastão do bem para conscientizar as pessoas, os usuários, que se estiverem tomando conhecimento de algum crime na Supervia, furto de material, qualquer coisa que seja, para informar para a gente, o telefone de WhatsApp, nós distribuímos um folder. Com esses contatos, informamos, conscientizamos que é uma denúncia anônima, não precisa se identificar, apesar do número de telefone estar lá, a gente não vai ligar de volta, a gente vai só confirmar a denúncia ou não, a gente está conscientizando a população de nos ajudar nesse interino, para diminuir, porque eles ficam insatisfeitos. Quando o trem para, o cidadão que precisa ir trabalhar, mesmo uma manifestação, ele que está em uma manifestação por alguma coisa, ele tem pretensão de trabalhar depois, ele perde o dia de serviço dele. E esses são nossos policiamentos diários, nas várias estações, Meier e outras estações, Nilópolis, Ricardo de Albuquerque, Cascadura, São Francisco Xavier, além do policiamento normal, como ontem, ontem não, desculpe, no sábado, teve jogo no Maracanã, ou em qualquer estádio, qualquer estádio que, porventura, seja utilizada a malha ferroviária, nós ainda implantamos um policiamento especial de jogo. Então, por volta de 40 homens, só para esse tipo de policiamento, que a Polícia Militar disponibiliza nesses eventos. Um jogo clássico, por exemplo, e isso eu estou falando do GPFER, não estou entrando no mérito de outras unidades. Só do GPFER são 40 homens, só para policiamento de jogo. Senhoras e senhores, era o que eu tinha para falar do nosso serviço. Um bom dia a todos. Eu queria agradecer a sua exposição, muito obrigado pela sua gentileza. Eu gostaria de passar a palavra para o... O coronel pediu uma questão. O coronel, perdão. Perdão, desculpa, eu já o conheço já há de algum tempo. Sim, senhora. Prazer estar aqui, bom dia a todos e todas. Só complementar a questão do 155 ou 260, essa integração com a Polícia Civil é muito forte, muito grande, de não há nenhuma... São as circunstâncias do fato, o que é narrado, e aí dependendo, como o deputado Luiz Paulo falou, dependendo do que é narrado e das circunstâncias, há um enquadramento no 155 ou 260. Só para esclarecer aqui, isso está bem alinhado com a Polícia Civil. Eu vou pedir para ouvir o Gustavo de Mello, que é o delegado da Polícia Civil, porque nós precisamos encontrar uma solução para essa questão que, no meu entendimento, tem que ser enquadrada na forma de furto que pode prejudicar a vida das pessoas, causar um desastre. Então, teria que ser uma norma isso dentro das próprias ligas cívicas. Quando eu ouço o nosso amigo Lobato falar das circunstâncias, a circunstância é a mesma, é roubo de cabo, e o roubo de cabo acaba afetando os trens circulares. Isso acaba prejudicando em muita população. Então, não dá para você... Eu imagino, como parlamentar e como usuária do sistema, tentar enquadrar de uma forma ou de outra. É de uma forma só. É furto de cabo? É furto de cabo, tem que ser preso. Ele vai continuar furtando e não vai ficar detido e vai continuar cometendo o mesmo delito. Então, eu gostaria de ouvir o doutor Gustavo, porque uma parte... Perfeito, presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todas as presentes. Como o coronel Lobato mencionou, isso já está bem alinhado com a Polícia Civil. E quando chega esse tipo de ocorrência, esse conduzido responde tanto pelo furto, tanto pelo 260, como são dois objetos jurídicos distintos. Um patrimônio e o outro é o perigo gerado na linha ferra. Então, ele acaba entrando no concurso de crimes. Isso está bem alinhado. Até na minha apresentação, também a gente perpassa sobre essa ótica para tentar dar uma resposta mais gravosa possível para essas pessoas que vêm saqueando a linha ferra para tentar que eles fiquem presos o mais tempo possível. Inclusive, a gente chegou a fazer uma reunião com um excelentíssimo desembargador que cuida da audiência de custódia e até passamos essa visão para eles também. Fizemos uma apresentação para eles para que eles tivessem uma maior clareza do que está sendo subtraído da linha ferra e que tipo de perigo isso vem causando. Eu vou passar para o coordenador Leonardo Valle. Eu tenho uma apresentação. Presidente, se ficou possível. Desculpe, eu não sabia. Cadê o... Eu tenho um pedraio. Eu desci. Esqueceu de avisar. Eu tenho uma apresentação para você também. Deputada Marta Rocha com a palavra. Só para fazer aqui primeiro cumprimentar a todas e todos através da presença da nossa queridíssima presidente. Só para fazer uma fala aqui porque me parece que pode não ter ficado claro. Toda vez que há uma autuação em flagrante ao término desta autuação por determinação legal se realiza uma audiência de custódia. Na audiência de custódia o juiz pode rever a decisão dada pelo delegado. ou manter a prisão ou rever essa decisão permitindo aí algum instrumento de liberdade. O que o nosso delegado, a nossa Polícia Militar quis dizer com isso? Há um perfeito entrosamento entre tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar e hoje a Polícia Civil está entendendo de não apenas autuar no furto que é mais leve e sim no furto e no perigo de desastre férreo. E para tentar fazer com que não haja e aqui não vai nenhum juízo de valor a decisão de magistrado, mas para tentar demonstrar o impacto desses crimes na vida da população, a Polícia Civil se dirigiu ao juiz responsável pelas audiências de custódia para alertar, alertar não seria a palavra certa, mas para tentar um diálogo para mostrar que pode, no entendimento daquele momento, dizer que talvez seja só o furto e o furto é obrigatório, o delegado vai explicar melhor isso, ele pode ficar em liberdade, então para tentar construir esse entendimento da decisão mais grave que permita com que essas pessoas fiquem presas. Então, só para dizer que, de alguma maneira, a Polícia Civil com a Polícia Militar estão se articulando para fazer essa decisão mais gravosa. Desculpe me interromper, agradeço até a sua intervenção, vou pedir agora para o nosso amigo. Obrigado. Tem uma coisa aí, quando é que está da direita, não? Está direita, lá. Tem alguém para assistir a sua lei aqui? Tem alguém para ajudar? Valdeci, tem alguém? Dá para assistir. Bem, dando continuidade aqui à minha palavra, como os senhores conhecem, como até o major do Consenza falou, a Supervia possui uma malha ferroviária bem extensa, 270 quilômetros, isso nos dois sentidos, então isso é multiplicado por dois, dividido em cinco ramais, três extensões, 104 estações, passando por 12 municípios da região metropolitana. Esses são os impactos que todos nós sentimos com os furtos, a receptação de fios, cabos e demais partes metálicas, o atraso e suspensão dos serviços, geração de risco aos usuários, prejuízo à economia do Estado e prejuízo ao concessionário. Nós, da DRF, a gente iniciou uma parceria com a Supervia, a partir de maio, então a gente realiza diversas reuniões, junto com a Polícia Militar, junto com a AG Transp, e lá na DRF, o nosso efetivo sou eu de delegado, e nós temos mais 21 policiais para cuidar do assunto da Supervia, e de outros assuntos, normalmente, afetos à instrução financeira, o combate ao roubo a banco. Você e mais 21. Eu de delegado e mais 21 policiais. Diante da vasta extensão da malha ferroviária e da complexidade do tema, a gente desenvolveu algumas estratégias. A DRF passou a atuar no combate aos receptadores, principalmente estabelecimentos do tipo ferros velhos e recicladoras. Nas nossas reuniões, a gente orienta a Supervia, na melhor forma dela realizar a defesa do seu patrimônio, e esse tema que nós acabamos de discutir, que é em relação à autuação também pela prática do crime de perigo de desastre ferroviário. Então, as nossas autuações têm sido feitas no furto e no artigo 260 do Código Penal, para tentar com que essa pessoa saia de circulação e haja a diminuição dos índices. Aqui são algumas vulnerabilidades que a gente discute com a Supervia. A gente sabe que a Supervia vem atuando para tentar diminuir a vulnerabilidade da sua linha férrea. Inclusive, no trecho da Baixada Fluminense, do ramal, já a Períris vem aterrando uma série de cabos de forma a diminuir os índices. O que a gente passa para a Supervia? A ausência de aparatos de segurança em algumas áreas sensíveis, principalmente em houses que são colocadas ao lado da linha férrea, onde eles guardam os rilés, enfim, os disjuntores, que fazem parte do equipamento operacional. A gente sugere a instalação de câmeras de monitoramento, porque, quando há o furto, eles têm aquela informação do que houve o rompimento do cabo. Mas não há como passar para as forças de segurança. Por exemplo, foram três rapazes de blusa vermelha, estão de bicicleta, estão usando uma Kombi, enfim. Daria muito maior visibilidade para o policial em terra conseguir realizar a abordagem. A situação de hoje, o acúmulo de lixo e vegetação na malha ferroviária e a existência de acessos irregulares clandestinos na via. Aqui a gente tem os ataques às houses. A supervia mencionou um prejuízo de 3 milhões de reais. A pessoa quebrou a parede, rompeu os cadeados e conseguiu entrar. A gente imagina que se tivesse uma... Câmera espalhada. Câmera, um alarme, enfim. Uma forma de dificultar mais esse tipo de roubo. A gente sabe que a supervia vem trabalhando nesse sentido. E acredito que, em breve, seja atendido. Os acessos irregulares, que facilitam que esses marginais entrem na via para subtrair os grampos, os parafusos. As passarelas. Também as houses são colocadas no acesso que o marginal consegue chegar. Sei que são projetos antigos, não é dessa gestão da supervia, mas há uma passarela em que a pessoa que quer invadir a linha férrea dá um passo e já cai na linha férrea. A própria passarela ajuda que a pessoa entre clandestinamente na linha férrea. A gente sabe que essa pessoa está errada, mas a gente tem que tentar ao máximo dificultar a vida deles. Obrigado. Por favor. Desculpe. Um gelade, dois ou três gelades anteriores, apareceu, você falou rapidamente, a teoria das janelas quebradas. Pode explicar um pouquinho melhor o que é isso? Sim. É uma teoria bastante conhecida. Em resumo, ela quer dizer que a gente tem sempre que cuidar das nossas coisas. Eu digo que a gente tem que criar uma sensação de pertencimento, de organização daquela linha férrea. E não de abandono. E não de abandono. Até o caso concreto, era um edifício que estava com uma janela quebrada, que ninguém reparou. E aí as outras janelas foram sendo quebradas e, posteriormente, esse prédio chegou a ser invadido. Mas, reiterando aqui, a gente sabe do esforço da Supervia em cuidar do seu patrimônio. São só exemplos aqui. que a gente tem até algumas moradias que margeiam a linha férrea. Aqui são as nossas operações. A gente faz operação toda semana. Essas são as operações mais importantes que nós fizemos. A apreensão e prisão de uma pessoa que estava com dois quilômetros de cabos de fibra ótica. Enfim, fizemos a maior pensão de fios de cobre em São Gonçalo. Fizemos a operação Caminho do Cobre, que foi uma operação muito grande. Nós fomos fiscalizar as grandes recicladoras. Usarizações também em ferros velhos. Essa foi uma operação no Mercadão de Madureira, onde a gente conseguiu aprender mais de uma tonelada de parafusos, que prendem os dormentes. Essa também é uma outra operação em Madureira. A gente foi, em dois dias seguidos, a gente conseguiu recuperar umas três toneladas de material da Supervia. Essa ação no final do ano. Também a gente recuperou 200 quilos de cobre. Dois comerciantes foram presos. E essa é uma ação que a gente fez em março, em parceria com a Supervia. Nessa região de Nova Iguaçu, que é em Madureira, onde a Supervia já vem aterrando seus cabos e vem dando resultado. A gente também percebeu que alguns ferros velhos só funcionavam à noite, de forma a tentar fugir da nossa fiscalização. Então, a gente passou também a atuar à noite. E a gente faz também fiscalização à noite. Esse é um exemplo que a gente fez a operação e um comerciante ficou preso. Aqui é o nosso fluxo da receptação, usados de drogas, funcionários. Passa por ferrovelho pequeno, passa por recicladora e ferrovelho de médio porte, grande recicladora e esse material volta para a indústria metalúrgica. Esse é o resultado das nossas operações. 58 presos, 28 indiciados, mais 200 toneladas de materiais apreendidos, 281 estabelecimentos fiscalizados, 15 foram interditados e 21 outras atuações. A nossa conclusão é que as operações policiais, elas inicialmente retiram de circulações criminosas e trazem o efeito dissuasivo à prática de novos crimes. Com a redução imediata dos índices. No entanto, as pessoas presas em flagrante pelos crimes de furto, perigo, desastre ferroviário e receptação qualificada por razões legislativas e de política criminal são soltas em pouco tempo, voltando a delinquir, gerando aumento das práticas criminosas. Porque há o entendimento de que aquele que comete crime sem violência ou grave ameaça não deva ficar encarcerado e responde à liberdade. Então, há um círculo vicioso, que eu coloco ali naquela terceira linha, que o grande número de furtadores dos materiais ainda são os usuários de drogas, há um grande volume. Claro que outras pessoas também se aventuram, como disse o Major, os quais não conseguem se livrar do círculo vicioso. Droga, furto, prisão e liberdade. Aqui são alguns exemplos de reincidência que a gente pegou. O sujeito foi preso no dia 10, dia 12 já estava em liberdade. Outro, ele, reiteradamente, 10 meses depois ele volta a delinquir, fica preso um dia. Enfim, em média, essas pessoas ficam presas dois dias. Claro, por razões de política criminal, nessa ideia de que pessoas que não cometem crime com violência ou grave ameaça não devem ficar encarceradas. Aqui são as alterações normativas que já ocorreram, com a edição da Lei 9.169, de 2021, por essa casa. O excelentíssimo governador também editou o decreto para regulamentar essa lei. A Polícia Civil está finalizando a sua resolução para dar maior efetividade a essas fiscalizações de ferro velho para que a gente possa impor sanções administrativas, não só fiquem na parte criminal. Então, ela vai prever uma série de situações, como o RAF, enfim, os documentos que cada estabelecimento deve ter. A compra e venda, toda essa negociação, ela vai precisar ser escriturada. Atualmente, também está sendo discutida a criação de um plano de inteligência, a criação do Programa Estratégico de Segurança do Sistema Ferroviário de Passageiros do Estado, com a participação da Secretaria de Transportes, da Casa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da G-Trans, bem como da Supervia como convidada. E aqui eu coloco algumas propostas, que é o incremento da sanção, aqueles que cometem os crimes de receptação e furtos de bens e prejuízos das concessionárias e aqueles que praticam o crime de perigo de desastre ferroviário, de forma a evitar que o preso em flagrante, coordenado, não tenha uma resposta penal adequada e volte a delinquir. Eu coloco aqui a ideia que devem permanecer por tempo considerável no cárcere para reflexão, tratamento e efeito dissuasivo para quem cogite em delinquir. A gente propõe aqui a separação de presos por crime e por periculosidade. Aquele que for, não deve ficar preso com homicida, com traficante, mas deve ficar um tempo preso para tirar a sensação de impunidade. E uma coisa que a gente percebeu nas nossas ações, o que dificulta um pouco a nossa atuação, que é, logo que eles fazem a subtração, eles incineram os cabos. E aí os funcionários representantes das concessionárias têm muita dificuldade em reconhecer aquele material como sendo da concessionária. Porque o cabo perde o emborrachamento, perde a sua marca, perde a sua qualidade. E aí, tanto dificulta o reconhecimento como em juízo, o juiz na dúvida se aquele material é ou não, acaba absolvendo o sujeito. Então, aqui eu proponho uma edição de lei que proíbe a comercialização de fios e cabem incinerados. A incineração de materiais de desimpedida dificulta o reconhecimento pelos lesados, em vez de caracteriza o produto, o que prejudica a indicação da sua clara procedência. Aí eu proponho que a incineração deve ser autorizada somente no final da cadeia econômica e com a aprovação das entidades interessadas, dos concessionários, dos agentes reguladores e dos órgãos ambientais. O que seria acumulado no final da cadeia, lá no grande reciclador. Esse material está aprovado, e aí seria autorizada a incineração, que até depende da autorização do órgão ambiental, porque isso pode gerar poluição. Bem, senhores, essa é a apresentação da Polícia Civil. Uma apresentação barra exame de vista, né? Essas apresentações vão ficar à nossa disposição, né, presidente? Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, né? Vou gostar tanto do Lobasso quanto do Gustavo. Queria agradecer a apresentação do Gustavo e a solicitação que foi apresentada pelo senhor. Nós vamos aqui, através da Assembleia Legislativa, através do projeto de lei, deputado Luiz Paulo. Projetos e leis, justamente para poder adequar essa nova realidade que nós vamos vivendo. Então, vou passar a palavra para o Leonardo Valle, que é coordenador de estatística do ISP. Bom, bom dia a todos. Representando o Instituto de Segurança Pública, eu sou coordenador de estatística, é onde a gente vai fazer essa consolidação e divulgação dos dados de segurança pública. E é importante salientar que o ISP assume esse papel em 2005, né? Então, como órgão de estatística de segurança pública, o ISP efetivamente ganha essa alcunha de responsável pela consolidação e divulgação no ano de 2005. A gente consegue fazer alguns trabalhos retroativos, puxar os dados para um período anterior. Então, a gente hoje tem dados consolidados, fechados de 91 em diante, dados estaduais, e a partir de 2003 a gente tem dados desmembrados. E aí, uma questão importante é que o ISP também não faz a divulgação de todas as titulações presentes dentro do arcabouço jurídico, dentro do limite de atuação da Polícia Civil. A gente tem ali uma seleção de títulos que são divulgados e a gente segue um padrão nacional. Então, a gente tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública apontando, sendo o farol das informações, e aqui o Estado segue a reboque. Então, a gente tem em torno de 50 titulações que a gente divulga mensalmente. Não significa que a gente não tenha outros dados. Obviamente, os dados que estão disponíveis para acesso a qualquer um do povo, o nosso site, o site do Instituto de Segurança Pública, é um site aberto, a gente tem a política de conceitos de dados abertos, para aqueles dados que são tabulados e difundidos mensalmente, mas a gente também permite para que outras pessoas, pesquisadores, enfim, qualquer um do povo possa solicitar o que a gente chama de microdados, que seria o desmembramento dessas informações para além do limite de uma circunscrição. Só trazendo o porquê disso, é porque os dados são computados por circunscrição integrada de segurança, que seria a área de atuação de uma delegacia. Então, uma área de delegacia, um conjunto de delegacias de forma, uma ISP, que seria o batalhão, o equivalente ao batalhão da Polícia Militar, e um conjunto de AISPs, de batalhões, formam a região integrada de segurança. Então, esses dados são divulgados dessa forma, seguindo também uma padronização nacional. E aí, especificamente, entrando no mérito da questão, os eventos que envolvem a questão dos crimes perpassando pela área ferroviária, a gente tem alguma limitação nesse sentido, da forma como a gente recebe os dados, da forma como a Polícia Civil atua. Então, a gente tem acesso a partes desses dados, desses microdados. Obviamente, isso tem um porquê, não é a revelia, simplesmente porque existe ali uma reserva de mercado investigativa, enfim, uma série de questões que são próprias da Polícia Civil com relação à proteção daquela informação, seja por conta da identificação de pessoas, a lei de proteção da informação. Então, a gente tem uma série de questões que envolvem isso. E aí, especificamente, quando a gente fala dos crimes que envolvem eventos ferroviários, a gente, por exemplo, no Instituto de Segurança Pública, não vai conseguir depurar de forma integral, por exemplo, roubos de cabos. Isso, para a gente, a gente consegue ver roubos, consegue ver furtos. Agora, esse detalhamento, se o roubo foi especificamente de cabos, não existe essa padronização dentro do sistema. Existem algumas titulações, a gente tem em torno de 2 mil titulações, que a Polícia Civil lança a mão, e aí a gente consegue, por exemplo, separar se foi um roubo a transeúnte, ou de um roubo de aparelho celular. Em tese, tudo seria apenas um roubo, mas, dado a necessidade da informação, de melhor qualificação, e aí, deixando bem claro, isso para a Polícia Civil pouco importa a forma como está titulada, porque eles são detentores do inquérito, e eles estão enxergando a peça como um todo, mas, para fim de comunicação externa, existem algumas titulações específicas, no caso, como eu falei, do roubo a transeúnte, roubo de aparelho celular, enfim. Para o caso do cabo de energia, ou para o cabo dormentes, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente não tem essa informação. O que a gente consegue fazer, e mesmo assim é um trabalho muito pesado, a gente está falando aí, cada ano, com mais de 700 mil registros de ocorrência no estado do Rio de Janeiro. Então, depurar essa informação é muito complicado. A gente consegue ter um extrato dessa informação, caso o local do fato tenha a descrição. A gente tem, por exemplo, aqui, estação ferroviária, estação metroviária, interior de composição metroviária, ou interior de composição ferra e linha ferra. Então, caso haja algum evento, e o local do fato, no momento do registro de ocorrência, tenha sido marcado com essa informação, a gente consegue ter isso de forma, a gente consegue visualizar essa informação. Não significa que isso vai ser a totalidade dos eventos, porque depende dessa informação estar presente no momento da lavratura do registro de ocorrência. não é nenhuma complicação, porque quando a gente fala para o molhar desse ano, ah, determinado evento não foi lançado em linha ferra. Ok, mas também ocorreu eventos dessa natureza em anos anteriores. Então, para efeito de comparabilidade, isso acaba se esvaindo no tempo. Estatisticamente, isso não tem nenhum problema. Dentro da titulação, especificamente titulação que envolva o nome ferroviário, a gente tem sete tipos. A gente tem o desastre ferroviário, perigo de desastre ferroviário, o desastre ferroviário culposo, algumas categorias de homicídio e lesão corporal. Então, a gente totaliza sete. Dentro desses sete, a gente observou dois eventos que corrobora muito com o que foi falado agora pelas polícias, pelas secretarias de polícia. A gente tem a questão do desastre ferroviário, que quando a gente compara ele com os últimos quatro anos, a gente tinha ali em torno de um a dois eventos capitulados anualmente e já em 2021 pulou para 2025. Já é uma mudança. Mas quando a gente olha para o perigo de desastre ferroviário, corroborando muito com o que foi apresentado pelo Major Consenso, a gente tem uma mudança de 2020 para 2021, de 27 para 382 registros desse tipo de evento. Então, claramente, a gente vê que essa política, esse alinhamento, está acontecendo, os números apontam que esse caminho é o que tem sido adotado pelas polícias, corroborando efetivamente com a fala do que foi apresentado aqui. E do ponto de vista analítico, a contribuição que a gente poderia fazer, seria muito hoje nessa linha. A gente só conseguiria olhar para essas sete titulações com certeza, que é aquilo que foi levado ao conhecimento público e foi lançado como tal. Da outra forma, como eu falei, buscar por questões, para ver a questão do roubo de cabo, enfim, isso para o ISP torna-se inexecuível, dado que precisaria de uma avaliação caso a caso, a gente teria que pegar todos os furtos, todos os roubos e um policial civil ficar ali debruçado em cada RO para tentar a justificar. Isso é humanamente impossível. Desculpe interromper o senhor, mas não poderia ter pelo menos uma categorização do tipo roubo-furto de patrimônio ferroviário? Lembra que não descia especificamente aos cabos? Pelo menos isso? Sim, isso é possível, da forma como ocorre hoje, como eu falei no caso do roubo a transeunte, a gente tem o roubo de uma forma geral, mas a gente tem as divisões, as titulações que trazem essa aproximação para o evento. Então, trazer um furto que tenha na sua qualificadora de informação ferroviária, já para a gente, já passa a ser um dado coletado. E aí é uma questão interna, uma questão mais da Secretaria de Polícia Civil para adotar esses critérios. e aí se eu tenho um tempo entre efetivamente entrar no sistema, isso gerar uma nota de comunicação para os policiais como um todo, porque não adianta só criar, o policial que está lá fazendo o registro na ponta precisa ter ciência que existe essa titulação e a partir dali a gente começa efetivamente a observar esse evento. que se houvesse pelo menos essa titulação mais genérica, roubo, furto, patrimônio ferroviário, para vocês seria menos difícil pinçar, né? Isso, aí para a gente passa a ser a nossa rotina, o nosso dia a dia, porque a gente consegue programar, né? Como a gente está falando, são mais de 70 mil registros por mês, a gente não consegue isso humanamente mexer. A gente faz programas, a gente estrutura sistemas que possam captar essa informação, dado que seria humanamente impossível, quer dizer, até é possível desde que tivessem diversos policiais civis ao invés de estar na sua atividade de fim trabalhando no Instituto de Segurança Pública, que não é o caso. Então, a criação de algumas titulações favoreceria a contabilidade ou acompanhamento ao longo dos anos. Entendi. Um minutinho, deputado Luz Paulo, só para poder concluir, eu queria agradecer a resposta que vocês encaminharam à Comissão Parlamentar de Inqueras, justamente colocando essas dificuldades. O deputado Valdeck apresentou uma sugestão que é pertinente ao nosso tema e que nós, enquanto parlamentares da CPI, iremos apresentar ao ISP para que esteja tabulado lá a questão de furto de cabo, porque isso tem que existir, porque isso é uma nova realidade no Estado de Janeiro, porque são cinco ramais e todos eles sofrem com o mesmo problema, que é furto de cabo. E, sendo furto de cabo, a causa principal é que o elemento que furta, ele revende isso. Aí eu vou entrar depois na esfera da possibilidade. Mas eu queria agradecer que vocês responderam dentro das possibilidades que vocês têm hoje dentro do INSP. Como não tinha tabulado, nós vamos depois solicitar. Só uma observação assim, ter o furto de cabo seria importante, mas ter o marcador que foi ferroviário também seria importante. Porque a gente consegue olhar os dois universos, tanto dos furtos de cabo, que a gente sabe que é uma realidade no Rio de Janeiro por conta do comércio, do ferroviário, como já foi apontado aqui, mas ter o marcador que seja ferroviário vai poder efetivamente apontar a política para esse caminho. Sim, nesse sentido nós vamos ficar preso. Sim, e a provocação deve ser a Secretaria de Polícia Civil, que eles que são os titulares, os donos do banco de dados, são eles que fazem efetivamente o registro. O banco de dados está sob a responsabilidade da Polícia Civil. Exatamente, uma vez que eles são quem vão ter que criar essa titulação, fazer a publicação, treinamento, para depois efetivamente fazer parte de um banco de dados. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, tem o deputado Valdek, Regiane e Marta, que a Regiane levantou, viu, Marta, na sua frente. O deputado Valdek também. O deputado Eomar, que é o nosso vice-presidente, vai usando a palavra. Eu só preciso aproveitar a oportunidade do Lobasso e dizer que é a questão do que vem acontecendo nas estações. São 101 pessoas que trabalham na parte do acompanhamento das estações através do que foi apresentado pelo capitão, correto? É um número muito pequeno para a quantidade de estações de ferroviária que nós temos ao longo da nossa malha ferra. Porque são cinco ramais, então você tem 101 pessoas só para dar conta disso tudo, fica muito difícil. Ainda mais num momento como esse, nós estamos vivenciando a questão do furto de cabo é todos os dias. O que passa para a imprensa, o que é noticiado é que todos é dia sim, dia não também. Então, eu acho que a polícia militar, através desse batalhão operacional, poderia aumentar o quantitativo. Porque, por exemplo, quando foi apresentado aqui pelo capitão, da necessidade de se acompanhar o dia a dia que vem acontecendo, precisa aumentar esse efetivo. O efetivo está muito aquém da realidade. E a outra questão que eu queria levantar, depois eu vou passar, depois que os deputados falarem, eu vou passar a palavra para o presidente, diretor-presidente da Supervia, que é a questão dos muros, ao longo da linha ferro, são todos abertos, o pessoal entra, sai, rouba, entra, sai das estações. Isso é responsabilidade da Supervia, que é a concessionária. Ao longo desses cinco ramais, o que mais nós encontramos é isso. Quase que estação, sim, estação, não, você tem o buraco, onde a pessoa entra a pé, sobe na estação, furta os passageiros que estão aguardando o trem e faz todo tipo quando é vandalismo. Então, acho que, por parte da Supervia, também tem que ser chamada a responsabilidade que tem que resolver essa questão, que é de responder à Supervia. É ela que tem a concessão. E aí, a Secretaria de Transporte tem que exigir que isso aconteça, porque, senão, a Polícia Civil e o Proficiado Militar vai chugar gelo, porque eles vão entrar e sair com muito mais facilidade. Então, a responsabilidade é da Supervia. Quando foi falada a questão de de onde vai ser encaminhado esse material que é furtado, gostei de ressaltar que, numa das sessões aqui na Alerje, eu fiz o da palavra e hoje não vou cometer esse erro, que o presidente teve que pedir para retirar dos autos, da TV Alerje, que eu fiz a denúncia o que acontece em determinada área na Zona Oeste e que tem um galpão gigantesco e que todo o material de cabo que é furtado vai para esse mesmo galpão. É um galpão todo coberto. Inclusive, eu usei da palavra e falei sobre isso. Depois, o deputado André me chamou a atenção que eu não poderia estar me expondo demais ali. Então, se eu, como usuária do sistema de trem, moradora da Zona Oeste, tem conhecimento disso, eu queria saber como as polícias civis e o polícia militar não têm conhecimento disso, que em determinada favela existe um galpão gigantesco, recebe todos os dias esse tipo de material. E na hora que esse material sai, depois que ele é queimado, como foi colocado pelo presidente Gustavo, depois que é queimado, ele sai em um outro caminhão desconfigurado. Tem até um, tem que até ir, uma plotagem na marca de uma loja de eletrodoméstico, mas ali está saindo todos os cabos já depois da incineração. Então, isso acontece. Então, se eu, como deputado, usuário do sistema, eu tenho conhecimento disso, fica muito difícil entender, Lobasso, de que a polícia militar e a polícia civil não têm conhecimento. A própria supervia, ela deve ter conhecimento também dessas situações. O que interfere muitas vezes a necessidade é de ter autoridade no sentido de intervir e entrar e flagrar e quem está falando aqui é uma pessoa que mora na zona onde eu ando de trem. Tudo que foi falado aqui é o convívio. As aberturas no muro da estação férrea, o desrespeito ao vagão feminino, a questão da venda de drogas em diversas estações de trem. É droga sim. Na quinta-feira eu vim de trem para cá e estava vendendo droga na mesma estação que eu falo sempre para você, deputada Marta. No mesmo lugar. Isso é o longo, não é só do Ramal Santa Cruz, não. É do Ramal também Japeri, do Ramal Saracuruna. As mesmas coisas acontecem. Eles vendem mesmo, é tabuleta vendendo droga dentro das estações. O deputado Valdeck, numa inspeção junto com o deputado Dionísio Lins, quando eu solicitei isso lá atrás, quando ainda éramos numa comissão especial, eu tive a oportunidade de mostrar, tanto para o Valdeck como para o Dionísio, olha ali para a janela, dá uma olhadinha ali. Balcão, a banca vendendo, branco, preto, está ali e tal, vem e compra. Generalizado, dentro de uma estação ferroviária. Na plataforma. Na plataforma. Como é que pode a supervia não ter conhecimento? Como é que pode a Polícia Militar não impedir que isso aconteça? Como é que pode a Polícia Civil não fazer esse mapeamento de quem está levando essa droga? Quando se coloca Vila Kennedy, Vila Kennedy é uma comunidade muito extensa na Zona Oeste. Ali uma grande parcela das coisas que acontecem vai muito impermeando pelaquela área lá. mas nós temos na Baixada Fluminense também. E sabe quem me avisa na Baixada? É o próprio usuário através do meu WhatsApp. Olha, deputada, está acontecendo isso, isso. Se eu, deputada, tenho conhecimento, como é que os órgãos de inteligência não têm conhecimento? A própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar. Eu espero, Lobasso, que seja feito um pente fino. Se você fizer um pente fino no ramal de Santa Cruz, vai saber o que é o quê. Faz um pente fino no ramal de Aperice, vai saber o que é o quê. A mesma coisa no ramal de Belforce, vai saber o que é o quê. Agora, é preciso, sim, que as forças de segurança venham intervir diretamente nessa questão. Porque dizer que é o cracudo que pega o cabo e queima dois, trinta metros para vender no... Não é isso. Existe uma quadrilha organizada que atua na Baixada e atua no ramal da área de Santa Cruz que comercializa todo esse material. como é que um ferro velho ou um galpão vai comercializar toda hora? Abre o portão, trinta metros. Paga aqui. Abre o portão, quarenta metros. Não é assim que funciona. A logística dessa é totalmente diferente. Aí, o que eu digo? Precisa dos órgãos de segurança intervir diretamente nessa questão. Eu já fiz denúncia sobre isso a um policial militar já. Na estação tal, estão vendendo agora lá. Passei por lá agora. Ah, nós não podemos fazer nada. Muito obrigada. Segui viagem. É um policial militar. Porque ele é pago por nós. Como eu também sou paga pela sociedade. Eu sou deputada e eu faço concurso de quarto em quatro anos para poder estar sentada aqui no parlamento. Estou no terceiro mandato e posso conseguir o quarto como não posso não conseguir. Mas eu cumpro com o meu papel enquanto parlamentar. Eu tenho minhas responsabilidades e tenho minhas obrigações. Então, a minha preocupação vai se dar nesse momento direcionada a você, Lobasso, com todo respeito ao Gustavo. Cadê, Gustavo? Vem que tem que ter um pente fino para que as coisas possam serem apresentadas. Então, eu vou mandar todos os vídeos que eu tenho. Eu acho que isso é desnecessário. Quando se coloca que a supervia é responsável, ela é. Porque os buracos que ela deixa ao longo dos muros da linha ferra, ela ajuda também a fuga desses delinquentes. Passar de uma favela para outra, ela ajuda muito. Então, tem que fechar todos os buracos que são abertos ao longo do muro da supervia. Assim, espero ter contribuído na minha fala aos representantes tanto da presidência civil quanto da presidência militar no sentido de fazer um pente fino e tem que estar, porque senão eu vou pegar o deputado Valdeck, Luiz Paulo, Marta Rocha, vamos todo mundo para a sede de trem com a Lucinha. Eu sei que eles vão com o maior carinho. E vão ver de perto a realidade. O Valdeck, quando foi comigo, o deputado Dionísio Luz ficaram assustados. Ah, o branco, o preto, não sei o que, na estação, onde tem mulheres, crianças, pessoal que sai para trabalhar vendendo como se fosse mercaderia. É impossível. Então, acho que medidas têm que ser tomadas. Eu acho que tem que ter, por parte dos órgãos de segurança, tanto da civil quanto da militar, esse pente fino, esse olhar mais apurado. E vir também de perto, ao longo da linha férrea, posso dizer aqui, assinando embaixo, me dão um papel, assinando embaixo. todo o galpão que tem, que recebe esse material que é furtado, está próximo da estação. Eles não levam para tão distante, não. E tem sempre um intermediário que revende esse material para a pessoa que é dona desse galpão. Só para alertar vocês, peço desculpa a vocês, viu, deputado, ter feito esse relato, mas tive que aproveitar essa oportunidade. Deputado Lucinho, eu queria sugerir que a gente pudesse ouvir ainda a Supervia e a Associação de Recicladores, que tem exposições para fazer. Então, a Supervia, por gentileza. Vou acatar aqui a solicitação do deputado Valdek, ok? Todos concordam? Valdek sugeriu e depois... A Associação de Recicladores. Sim, meu amor, você vai falar. Só falta só... Pois não, vamos lá. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de primeiro contextualizar a questão do furto de cabos e equipamentos, porque, até como foi falado aqui, se fala muito na imprensa e dá a impressão que estão levando alguns pedaços de cabo e alguma coisa menor. Mas eu vou explicar o que isso causa na operação e os transtornos para o usuário. Nós temos o sistema elétrico da Supervia. Ele começa com subestações de alta tensão, entra pela catenária, que é aquela alimentação do trem, que tem os motores, trilho, e nós temos subestações secundárias, onde tem o sistema de sinalização ligado a 312 casas de comando, onde nós temos os relés. São mais de 16 mil relés na empresa, que comandam toda a operação ferroviária. Quando existe o furto do cabo de sinalização, esse cabo, ele interrompe a sinalização, ou seja, o maquinista não fala mais com o centro de controle. Não é que ele não fala, ele passa a falar. Por quê? Porque a comunicação não é automática, é por rádio. A gente chama de licenciamento. Em 2021, foram feitas 21 mil operações de licenciamento. O que é o licenciamento? O operador do centro de controle autoriza plataforma à plataforma o maquinista prosseguir ou não. E como a questão da segurança é o ponto mais importante para a Supervia, o que nós fizemos? para que não haja risco de acidente para reduzir, para mitigar isso. Nós aumentamos o intervalo entre os trens, ou seja, nós tiramos trens de circulação, porque para aumentar o intervalo, eu preciso tirar o trem, o trem anda a uma velocidade reduzida, então no trecho que ele poderia andar a 80 km por hora reta, ele passa a andar a 50, nas curvas ele passa a andar a 25, 30, então essa velocidade cai muito. Então nós temos algumas redundâncias para a questão de segurança. Isso acarreta o seguinte, redução do número de lugares ofertados, aumento dos intervalos, então o passageiro sente isso onde? Na plataforma e no trem. Muitas vezes nós temos aí as plataformas lotadas, é porque o trem não passou, porque ele foi retirado de circulação, ou porque ele está atrasado, então o furto de cabos ou equipamentos, ele sim causa esse transtorno muito pesado. Só para todos terem ideia, nesse final de semana, sábado e domingo, nós tivemos 11 eventos de furto, tanto de cabos como de equipamento, em vários locais. A média que nós estamos tendo esse ano está em torno de 4, às vezes 5, por dia. As ocorrências em 2020, ocorrências de furto, elas estavam numa média mensal de 40 ocorrências. em 2021, essa média passou para 90 ocorrências e agora em janeiro de 2022, tivemos 121, fevereiro 99 e março 127. Mesmo com a atuação e todo o trabalho em conjunto com a Polícia Militar e Civil, a preição de cabos, a prisão dos infratores, a gente continua tendo um aumento expressivo do número de furtos. o preço do cobre e alumínio nos últimos dois anos subiu mais de 100%. Isso no mercado internacional e aqui também. Foi comentado aqui o valor da sucata em torno de 30 reais, mas a gente tem números de outubro do ano passado que chegou a 50 reais o quilo do cobre. Então, isso acaba pesando muito. foi comentado também da questão do cabo de sinalização que ele é descaracterizado. Esse aqui é o cabo de sinalização. Ele é colocado aqui com plástico e esses cabinhos aqui interligam vários sistemas e é isso que o pessoal queima, derrete para aproveitar o cabo. Eu queria mostrar um outro cabo que é esse aqui. Esse cabo aqui ele é nu e ele pode ser também blindado dessa forma. É o mesmo cabo. Isso aqui alimenta o sistema de sinalização. Esse cabo não é como esse. O que eu quero dizer? Esse cabo aqui é de baixa tensão. É mais ou menos, eu vou fazer uma analogia muito simples, mas é como na nossa residência. Tem 110 ou 220 volts. Esse cabo aqui tem 4.400 volts. Ou seja, não é um usuário de droga que está cortando esse cabo. Claro que não. Porque se você encostar nesse cabo, a pessoa vem a óbito. Uma carga elétrica violenta. Então, isso aqui leva a crer que é o crime organizado. É quadrilha mesmo. E esse tipo de ação acaba impactando muito, não só no serviço ao usuário, mas no risco para a questão de segurança. E para mitigar isso, nós fazemos todas essas atividades de reduzir velocidade, de aumentar o licenciamento, ou seja, via rádio e tudo mais. Eu queria citar dois casos. Um foi citado aqui já. Teve um furto de cabo desse tipo, de 4.400 volts, entre corte 8 e gramacho. Isso ocorreu no dia 24 de janeiro. Foram roubados, foram furtados 60 metros de cabo. O impacto de 60 metros atingiu 2 quilômetros de sinalização. ou seja, mesmo que sejam levados 60 metros de uma região próxima a uma estação, às vezes ele afeta duas, três estações. Então, ele pega um trecho grande do ciclo. Só nesse dia, nós tivemos 41 viagens canceladas por esse motivo e outras 29 com atraso médio de 19 minutos. Nós deixamos de ofertar, nós reduzimos 98.400 lugares. Então, é por isso que o passageiro sente toda essa situação crítica. Nós sabemos disso. A deputada Lucinha tem razão. Ela que circula pelo sistema. Mas o furto de cabo está causando isso e a Supervia tem hoje duas equipes dedicadas só para esse tipo de ocorrência. Então, isso ocorre normalmente de madrugada. A gente repõe, procura repor rapidamente. Essas equipes acabam tendo um custo extra que a empresa tem aí para bancar. Nós temos, além disso, uma questão do sistema em si que afeta toda a nossa manutenção. A gente deixa de fazer a manutenção naquele momento a preventiva para atuar na ocorrência. Fazemos a preventiva? Sim, mas depois. Então, isso acaba atrasando um pouquinho o nosso plano anual de manutenção. Quando se trata do cabo de aterramento, os trens têm um sistema de aterramento e esse cabo de aterramento ele permite com que você não tenha fuga de corrente. O trem funciona sem ele? Funciona. Vai trazer risco para a operação? Não diretamente. Mas o que ele acarreta? Essa corrente, em vez de circular pelo circuito de terra, ela circula pelo circuito eletrônico. Ela queima componentes eletrônicos. Ela passa pelo sistema de freio. Ela danifica, mesmo sendo mecânico, sistema de freio. Isso quer dizer o seguinte, a vida útil do componente do trem fica mais curta. Então, aquele componente, aquele trem que duraria X anos, ele vai ter uma vida menor. Aí é no caso da fibra ótica? Não, não é da fibra ótica, é do cabo de cobre ainda. Um outro caso que foi citado, inclusive mostrado as fotos aqui, onde derrubaram as paredes, foi uma casa de controle, centro de comando, foi no dia 9 de março, agora, no mês passado. Foram furtados 40 relés e vandalizados outros 16. O custo direto desses equipamentos é 1 milhão 680 mil reais. Fora as prateleiras, os cabos internos e toda a instalação. Para restabelecer essa casa de controle, são 2 milhões de reais com 4 técnicos em 5 meses para poder fazer toda a instalação. Isso ocorreu aonde? Naquele trecho que a gente chama reta de Honório, que liga o ramal Belfort Roxo com a nossa manutenção em Deodoro. Ou seja, nós temos que agora fazer uma transação muito maior de circulação por outros trechos. Enfim, isso aqui causa muito transtorno para a manutenção, para o usuário, para a questão de custo. E o que a Supervia vem fazendo para reduzir e minimizar esses efeitos? Nós estamos embutindo os cabos. Esse cabo de sinalização é um cabo aéreo. Ele está nos postes internos da ferrovia. Nós estamos colocando esse cabo concretando em valas a uma certa profundidade. Nós já fizemos isso em duas fases. O ano passado fizemos entre queimados e engenheiro pedreira. Qual é o investimento para cada trecho? Cada quilômetro desse embutimento de cabos custa 330 mil reais. E é um custo adicional que a empresa não poderia ter. Então, nós estamos deixando ele investir em outras coisas para embutir os cabos. Nós fizemos agora esse ano entre japeria e engenheiro pedreira. Concluímos um trecho de 5 quilômetros está concluído e vamos concluir agora em abril entre queimados e austin mais 7,5 quilômetros. O investimento desse segundo trecho é 4 milhões e 300 mil reais. Também 330 mil por quilômetro. Isso tem dado efeito? Sim. Os trechos que nós concluímos e tivemos a observação com relação a furto de sinalização não ocorreu mais. Até porque o cabo está enterrado, concretado. E isso acaba migrando para quê? Para o grampo, aquele grampo ou parafuso que prende o trilho ou para outro tipo de cabo, como esse aqui que eu comentei com os senhores e senhoras. Então, a supervia vem fazendo esse embutimento de cabos. Contratamos um equipamento que é tipo aquele tatuzão, só que é um mini tatuzão que está fazendo esse embutimento agora. Só que a ferrovia, como foi falado, tem 270 quilômetros de linha férrea. Se nós fizermos essa instalação e é o caminho que a gente está seguindo, nós vamos gastar entre 95 e 100 milhões de reais só para embutir cabo de sinalização. Eu não estou dizendo dos outros tipos de cabo. Ainda nós temos as salas de comando, são 312 salas de controle, com os 16 mil relés. Cada relé custa, em média, entre 35 e 40 mil reais. Ele tem uma bobina interna que tem 500 gramas de cobre. Então, o pessoal destrói, como o senhor dizia na foto, para levar uma bobina de 500 gramas. A supervia vem fazendo todo esse trabalho. Pedi para você concluir, para a gente poder dar oportunidade e deixar o poder falar. Nós temos, foi falado aqui também da questão da janela, do efeito da janela. Tem outros efeitos externos. A supervia vem fazendo todo o possível para manter a operação rodando e as instalações em perfeito estado. Mas, por exemplo, o lixo na Via Férrea é uma quantidade enorme. Nós retiramos, nos últimos dois anos, 2020 e 2021, 6 mil toneladas de lixo. Nós temos aí, nós chamamos de trem do lixo, que circula toda semana. Nós retiramos esse lixo que é jogado na linha Férrea. Então, nesse final de semana, qual é o efeito do lixo? Quando chove, mesmo que chova pouco, ele entope as galerias ou as áreas de drenagem. E aí, rapidamente, nós temos ali a Via Férrea Lagada. E isso deteriora o dormente, que fica muito mais tempo mergulhado na água e cria uma coisa chamada bolsão de lama, onde nós temos a brita, as pedras, e aquilo afunda. Então, assim, é uma situação muito séria, muito crítica, e que a gente vem combatendo, mas, infelizmente, os números vêm crescendo. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Michel Assef, representando a Associação dos Recicladores. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e agradecer imensamente o convite de estar aqui presente. Acho que é muito importante os recicladores serem ouvidos, ainda mais quando estão se tomando medidas drásticas contra a atividade sem ouvirmos, sem conhecer, de fato, como funciona a atividade. Então, eu poderia falar aqui durante minutos e minutos sobre a importância da reciclagem, mas acho que é desnecessário. Hoje, a reciclagem, no mundo inteiro, ela é estimulada por todos os governos. Sem a reciclagem, a sociedade entra em colapso. não há recursos naturais suficientes na natureza para alimentar a indústria. Então, quando a gente fala aqui de fios metálicos, metais, o metal reciclado é absolutamente necessário para a indústria. Então, dito isso, é de suma importância ouvir os recicladores antes de tomar medidas muito drásticas contra a atividade. Eu vou dar um exemplo. O decreto que está em curso hoje, que foi publicado pelo governo do Estado, determina que os recicladores tenham a identificação da procedência de todo o material metálico que esteja em seu depósito. Correto. Mas é impossível, presidente. Tem que ter. Mas é impossível. A grande questão é a seguinte, presidente. Depois que o material entra dentro do depósito e ele... Você pode ter a procedência desse material no momento que ele entra. Sim, você cadastra, você diz quem foi que comprou, a pessoa diz de onde veio e isso vai entrar para dentro do depósito. É impossível para o Estado do Rio de Janeiro que recicla diariamente aproximadamente 500 toneladas de metal ou de resíduos que tenha a identificação da procedência de todo e qualquer material que esteja dentro do depósito. É impossível. o que a gente precisa é de uma outra medida, uma medida muito mais eficiente. É a medida da prevenção. Porque tem que conhecer a atividade para entender que é impossível se ter a procedência de todo e qualquer material que esteja dentro do depósito. A gente precisa de uma medida que seja mais eficiente. E os recicladores vêm tentando ela. De todas as formas, serem ouvidos nesse sentido. E, sim, estamos sendo ouvidos e é muito importante que esteja presente aqui nesse momento. E a gente traz aqui as experiências estrangeiras. A gente precisa ver como é que funciona no exterior. E, nos Estados Unidos e no Canadá, funciona muito bem a interação entre a polícia e os recicladores. A polícia informa imediatamente aos recicladores quando houve um furto e qual região aconteceu. Isso existe um dispositivo que, inclusive, foi oferecido pela Associação dos Recicladores ao Estado. E, aqui, mais uma vez, os recicladores oferecem esse dispositivo, que é um dispositivo de alerta, que a própria concessionária, antes de registrar a ocorrência, dispara o alerta de que houve um furto e roubo e todos os dados. É importantíssimo que tenha um registro de ocorrência, que tenha informação de onde aconteceu o furto, para os recicladores poderem ajudar o Estado. E, não simplesmente, apontar o dedo para eles, criminalizar todo e qualquer reciclador, que é isso que está acontecendo, exigir que coloquem câmeras dentro dos seus estabelecimentos quando que a gente vê. Tem que ter, né, querido? Presidente, mas tem que ter onde é furtado. É muito massa para você pegar aquele que recebe em grande quantidade, recebe em grande quantidade, para saber qual é a procedência, como chegou lá em grande quantidade. Você está invertendo aqui, porque os agentes de segurança aqui estão enxugando gelo. Se lá na ponta o grande reciclador não tem controle de o que entra e o que sai, fica difícil, né? É enxugar gelo. Eu compreendo essa posição, eu compreendo. Podemos ter, não tem problema, mas a vítima do furto e do roubo precisa tomar medidas eficientes para coibir o furto e o roubo. A gente tem um problema social no estado do Rio que não vai acabar tão cedo. Ou seja, as pessoas são necessitadas e, de fato, estão acessando um local fácil que tem buracos na parede para furtar e aí vão vender. Numa atividade que... Isso é muito importante. O material furtado, o material ilícito para reciclagem é insignificante do ponto de vista econômico. Absolutamente insignificante. O reciclador grande e a indústria que compra esse material reciclado não quer material ilícito. Ele não precisa disso. Uma empresa que trabalha... Uma das empresas, por exemplo, que trabalha com 150 toneladas de resíduos diariamente vindos de Petrobras, vindo de grandes indústrias, ela não precisa do material furtado. Aquilo é insignificante. Então, se a gente pode compreender... Então, não compra, não é? Excelência. Seria ótimo. Então, não compra. Já não tem da Petrobras. Não precisa comprar o material. Perfeito. Mas é porque é impossível identificar. O problema é esse. O problema é identificar a procedência. Então, como é que funciona? Catadores. É assim que funciona a reciclagem. É preciso entender os catadores que fazem o trabalho de formiguinha, que são indispensáveis para a reciclagem no mundo. Eles vão vender para os recicladores varejistas. Os recicladores varejistas recebem aquilo de catadores, de pessoas que vão passando na rua e um pedreiro que acabou com uma obra e o dono da obra fala que não pode ficar com o material. Vou pedir para você concluir, Michel. Vou sim, presidente. Deu meio-dia já, tenho que ouvir os deputados. Vou sim, presidente. E o que acontece é que quando esse material se chega para o reciclador varejista e ele acumula dentro do seu depósito e ele não pode dizer... Se ele diz não para o material, se ele for de origem lícita, ele vai para o aterro. Ele tem um problema ecológico, ambiental enorme. Então, a reciclagem não pode deixar de comprar. Ela tem que colaborar de alguma forma com a sociedade para tentar evitar o produto ilícito. A reciclagem não quer comprar o produto ilícito. Isso tem que ser compreendido por todos. Está bom. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para o deputado do Espanho, depois tem o deputado Leomar Coelho, Valdeque, Regiane, Marta. Pode ser assim, Martinho? Claro. Pode ser assim, Leomar? Pode. Pode, obrigado. O pódio do meu paraíba é forte. Deputado do Espanho. Vou fazer a pergunta a algumas pessoas para ser mais rápido. Começar aqui com o nosso ISP. É o Leonardo. Doutor Leonardo, na página 3 do documento que o ISP nos enviou, o senhor diz o seguinte, importante frisar que os números apontados na tabela acima podem são de livre preenchimento da polícia civil. Ou podem, ou são. Aqui eu não entendi o português. E aí o senhor continua dizendo que aí muitas vezes vem o ignorado, sem formação, outros e etc. É claro que o senhor está tabulando o dado. Mas quem é responsável para que essas coisas sejam feitas e preenchidas corretamente é a própria polícia civil. Então, se os dados não estão vindo a contento, a própria polícia civil pode normatizar para esse preenchimento ser mais claro. é isso que eu estou querendo dizer. Porque esse seu texto aqui é desse parágrafo que está confuso. Essa é uma questão. A outra, senhor Leonardo, é que na sua exposição deu para depreender que o senhor tem esses dados tabulados no sistema metroviário e no sistema ferroviário. e aqui eles estariam juntos. Eu não consigo aqui realmente saber o que foi na ferrovia, o que foi no metrô. O senhor tem essas tabelas divididas por metrô e ferrovia? Eu continuo para os outros? Pode continuar. Então, essas são as duas questões que eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. E acho importantíssimo também o trabalho do ISP, porque sem essas tabulações e o livre acesso, fica muito difícil fazer as análises do que estão ocorrendo nas diversas áreas de segurança pública. Presidente, vejam só. Eu parto do pressuposto que cada estação da supervia tem uma câmara de registro. Aquelas que não têm... Deveriam ter. Alguém furtou, adulterou ou eliminou essa câmara. Então, de per si, essa estação é um ponto de investigação. se é uma obrigação que pressupõe de ter câmara em todas as estações, se aquela senhora verificou que tem uma vendendo droga, seguramente não tem a câmara. Se não tem, por quê? Porque ali vende droga. Não tem mesmo. Qualquer serviço de inteligência pode armar ali uma ação, infiltrando, etc. E aí, não vou falar de polícia, porque eu sou engenheiro, não entendo de polícia. Mas, é uma lógica. Estamos perguntando se nessa comunicação entre a supervia e a inteligência, e aí eu estou separando, porque eu acho que a polícia militar tem a sua inteligência, mas ela é operacional e quem faz a inteligência e a investigação é a civil, parece que essa comunicação está truncada. porque se eu sou o chefe da polícia civil, se uma estação está sem câmara porque foi adulterada, ali já é um ponto inicial de investigação. A segunda coisa, ele mostrou ali um cabo de 4 mil volts, não é? 4.400. 4.400. A gente tem experiência com 110 e 220. Imagina. 4.400 torra qualquer um. Torra qualquer um. Não leva a óbito, não. Torra qualquer um. Olha, não é qualquer um do povo que tem essa capacidade. Que tem essa capacidade. Isso é um indicativo que há, no mínimo, um sistema organizado para fazer isso. Verdade. Então, uma coisa assim, robocabo é genérico. Se robocabo daqueles que transmitem os sinais para os relés, pode ser qualquer um. Que até o caso ali que citou o capitão, o capitão, não desculpe, o major, de um cidadão que queria pagar a faculdade meio romanciado, mas, é verdade, o senhor colocou. Festa de aniversário. Festa de aniversário. Mas de qualquer, meio romanciado, porque a maioria não deve ser para isso. Mas naquele dos 4 mil, é a indicação que eles deixam ali uma quadrilha. porque, olha só, deputada, na questão da renda, do emprego, do desemprego, etc., são maus institucionais do nosso país. A gente pouco pode fazer no âmbito desta CPI. Muito pode se fazer em outras questões. Eu considero, considero, deputada, que não é possível você ter um sistema de transporte estruturador da nossa região metropolitana, que é o trem. O único sistema estruturador é o trem da região metropolitana, quer seja para a sua zona oeste, quer seja para a nossa Baixada Fluminense. E isso não seja visto operacionalmente como um problema imenso de estratégia de transporte e, por isso, merecer a ótica especial no que tange à segurança pública. porque você desmontou esse sistema, você acabou de desorganizar o sistema de transporte, o que vai levar a mais violência, mais crime, etc, etc. Então, isso é uma estratégia de segurança pública. tem que ter ali um sistema de inteligência para cobrir isso. Não pode ser a ação esporádica da nossa Polícia Militar ali com 40, correndo atrás do varejo. Do gigante. Do varejo. Isso tem que ser visto de uma forma sistêmica, porque o varejo é mais difícil de combater, é mais difícil de combater, exige muito mais homens operando, porque é varejo, e sendo varejo é mais difícil de investigar, porque pode ser qualquer um do povo, mas atrás disso tem os esquemas maiores. Venda de droga em estação, mesmo que seja uma estica, tem uma base de onde essa estica sai. O cabo de 4 mil, que só pelas dimensões é muito mais atraente que o cabo de sinalização ou os relés, isso é de uma gravidade imensa, com riscos seríssimos. Desastres. E de desastre, mas também afeta as operações cotidianas. Então, está me parecendo que precisa na estratégia de segurança pública, não é o coronel Lobasso que está fazendo essa estratégia, a gente só é um componente disso, mas precisa na estratégia de segurança pública uma dedicação especial. Nesse momento. Principalmente agora. Como eu posso ter quatro, quatro a cinco, disse aqui o doutor Sanches, quatro a cinco roubos de cabo por dia, ameaçando hoje 300 mil usuários, e a gente vai ficar batendo palma para maluco dançar, como diz a linguagem popular. Então, precisa de uma estratégia, porque isto vai resolver o problema da operação? Não. Mas vai mitigar esses problemas, vai atenuar um pouco, porque não tem um dia que eu não ouço rádio, vindo aqui para a Lerj, geralmente rádio do carro, que não tem uma notícia que o roubo de cabo prejudicou a operação XYZ. É cotidiano. Claro que eu sei que metade, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro está territorialmente com o predomínio do narcotráfico e das milícias. A gente sabe disso tudo, porque a gente acompanha e lê. Mas eu acho que esse é um eixo central. A senhora veja, sistema ônibus está decrépito. Veja os problemas todos para comprar ônibus, BRT, disser que está tendo a prefeitura do Rio de Janeiro. Barca está funcionando sobre liminar. Se o trem degringa de vez e vem perdendo o usuário dia a dia, aí mesmo desculpe, que desestruturou tudo. Então, eu queria deixar as suas questões, ver se alguém aí pode dizer por que isso não vira uma estratégia de segurança pública como tem tantas outras. Eu acho que a ação da polícia militar é importante, o registro é importante, mas se isso não tiver uma estratégia, não for uma questão de Estado, com o serviço de inteligência funcionando no nível maior, a gente vai estar aqui, desculpe, enxugando o gelo. É quando eu falo a frase enxugando o gelo, porque na gíria é isso mesmo, enxugar gelo. Eu vejo nas palavras do deputado Luiz Paulo, acho que é preocupação de todos nós parlamentares no sentido de que isso é uma demanda do Estado, o Estado assumir essa responsabilidade de respeito diretamente à vida do trabalhador, porque quem está perdendo emprego, quem está chegando atrasado é o trabalhador que usa o sistema ferroviário. Vou passar a prova aqui para o deputado ele, eu marco ele. A senhora não quer que ele responda primeiro, não? Não, de duas perguntas aí responde, acho que é melhor assim, Luiz Paulo. A senhora manda, presidente. Eu não mando, eu converso com vocês sempre, eu sou mais democrático possível. Uma CP que demorou um ano e meio para ser instalada tem que ser muito democrática, não é verdade? Exatamente, o que é aconselhável é o centralismo democrático. Bom, inicialmente, boa tarde, deve ser boa tarde, já não é boa tarde para todas e para todos. Olha, eu gostaria só de lembrar para todos que estão aqui nesta audiência um fato que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Há uns anos atrás, conseguiram roubar mais de uma dezena de vigas de um aço todo especial, cada viga pesando 110 toneladas e até hoje ninguém sabe quem roubou essas vigas. Não é uma viga só, várias vigas, um aço todo especial, não é? 20 vigas. Quer dizer, 110 toneladas cada viga. Isto aqui é até pouca coisa em relação a todo o material que chega hoje nesses galpões que a deputada Lucinha fez missão aqui. então, é claro, se você diante de um roubo desse, quer dizer, viga de 110 toneladas, até hoje não conseguiu chegar quem que de fato roubou essas vigas e ficou por isso mesmo, é claro que automaticamente está aí o caminho aberto pela impunidade exatamente para se fazer outras ações desse tipo porque realmente olha, eu ouvi atentamente as intervenções é claro que a intervenção da polícia militar é importante a intervenção da polícia civil é importante a ação do concessionário é importante os recicladores tudo é importante agora eu vejo que um dos problemas é que não há integração entre as ações desses digamos protagonistas desses executores é uma coisa estanque esse é que é um grande problema porque o problema da supervia não é um problema que reside única e exclusivamente na questão dos roubos de cabos tem uma série de aspectos outros que deverão ser vistos de acordo com aquilo que o deputado Luiz Paulo está colocando em termos de construção de uma estratégia a construção dessa estratégia não pode ser só em cima do furto dos cabos não é só isso tem que ser o furto dos cabos inclusive foi colocada a questão social veja bem segurança para o usuário é a coisa mais importante porque a segurança não significa só a segurança significa estar garantido para ele a pontualidade significa estar garantido para ele o conforto significa para ele quer dizer é isso daí então está faltando porque foi citado o que aqui mais ou menos está havendo uma inter-relação entre polícia militar polícia civil e judiciário quer dizer descobre-se prende-se autua e o judiciário ainda pode liberar liberar quer dizer desfazer todo o trabalho foi feito quer dizer então há uma desconexão do diálogo que deve existir entre várias várias digamos políticas que tem a ver com essa questão a ocupação totalmente desordenada que hoje acontece no entorno das estações exatamente com até impedir o IV no entorno da circulação das pessoas porque está tudo ocupado segundo relato aqui apresentado é por quiosques montados para venda quer dizer todo um problema social que tem que ser resolvido quer dizer as pessoas precisam o que a gente está vendo hoje no estado do Rio de Janeiro parece que é uma ausência total desse sentimento dos homens públicos desse estado dos governantes infelizmente é isso infelizmente é isso a gente tem que colocar esse negócio como é que como é que pode entendeu as coisas que nós estamos assistindo você abre o jornal a matéria de página inteira dizendo que a milícia está tomando mais territórios o que é isso se está tomando mais territórios significa que há uma ausência de um segmento importante do estado no coibir essa expansão então nós somos reféns do tráfico nós somos reféns eu pedi ao meu amigo deputado ele marcou ele que direcione a pergunta nós somos reféns dos milicianos quer dizer então é claro que a coisa é mais complicada ou há o tratamento dado para que seja por exemplo o usuário nobre presidente eu acho que tem que existir uma audiência onde nós tenhamos aqui a representação da sociedade exatamente falando o que ele como representante do usuário está se sentindo diante de tudo isto que não dá na primeira audiência nós vimos aqui a senhora Kátia não foi Kátia? Kátia Silene então olha o negócio eu queria saber o seguinte quanto ao cabeamento atual que é de cobre e quanto de material alternativo com pouco valor de revenda quer dizer quanto porque quando eu falei no negócio da fibra ótica é exatamente o material que deva ser enterrado a uma determinada profundidade que dificulta e não só a dificuldade é apresentada por isto daí mas também pelo preço de revenda da fibra ótica que é bem reduzida em relação ao preço do cobre quais as medidas que estão sendo tomadas para além da reposição dos cabos ou seja há alternativas exatamente na substituição do tipo de cabo desde quando as medidas alternativas estão sendo postas em prática qual o cronograma para que essas medidas alternativas sejam aplicadas em toda rede quer dizer tem os diagnósticos apresentados aqui para todos nós mas depois do diagnóstico como que está sendo previsto as ações na sequência que devem existir para apresentar a solução já é sabido que é preciso uma estrutura para captar o cobre furtado o que foi feito até então do ponto de vista de investigações para desmontar essas operações e aí Lucinho para fechar eu queria colocar também a questão das estações e os trens na questão dos desastres que tem acontecido por conta do desencontro entre por exemplo nível do trem e nível da plataforma distância da plataforma para a distância do piso do trem que tem sido responsável por muitos acidentes até de forma criminosa que tem acontecido ao longo da ação da via o que foi feito até então para regularização das estações existe algum cronograma para isso existe algum estudo para implementação de um sistema que impeça que o trem passe por cima de usuários que caiam dos vagões só essa é a última vai ser um novo outro tema é outro tema da audiência pública mas é a segurança é outro tema isso tem infraestrutura que a gente fala de dormente fala da linha ferra fala das outras questões hoje nós temos um objetivo aqui muito mais complexo mais dinâmico de se tentar discutir o que cada deputado se preparou para o dia de hoje que fala principalmente da questão dos desastres que podem ocorrer devido a questão dos furtos dos cabos e nós sabemos que isso vem ocorrendo quase que diariamente então agradeço a sua explicação a sua exposição vou passar aqui para o deputado Valdeck depois vou pedir é a resposta verdade de cada dois respondem isso mesmo primeiro quem vai responder é o Gustavo vai lá Gustavo é o Gustavo e o ISP é isso respondendo aos questionamentos do excelentíssimo deputado Luiz Paulo em relação às câmeras o senhor mencionou que seria o ponto de partida de uma investigação até o momento a gente não teve nenhum relato de furto de câmeras pela supervia para a DRF mas a gente insiste sim mas não falei furto furto destruição não funcionamento qualquer outra forma de ela não existir sim inclusive na nossa apresentação a gente insiste de que sejam colocadas outras câmeras principalmente nos lugares de maior incidência criminal aí vão roubar a câmera vão vandalizar a câmera a gente numa reunião ouve isso e aí é só colocar ela num ponto bem alto que ninguém vai escalar para vandalizar essa câmera em relação ao furto desse cabeamento de 4.400 volts nós de início a gente ficou bastante intrigado como é que esses cabos eram subtraídos em conversa com técnicos da supervia eles nos informaram que eles jogam um aparato como se fosse uma marimba nesses cabos provocando curto-circuito e daí eles conseguem fazer a retirada eu até tenho um exemplo aqui de uma prisão feita por pelos colaboradores da supervia de uma pessoa ele estava acho que até o exemplo que o que o senhor Antônio Carlos disse no corte 8 ele estava com um alicate e não parecia ser uma pessoa com conhecimento tanto que a gente foi até 60DP os meus policiais foram até lá a gente fez uma análise da ocorrência e a gente conseguiu descobrir para onde ele estava levando esses cabos em relação às investigações mais elaboradas a gente a gente realizou a operação caminho do cobre como estava ali na apresentação que a gente conseguiu seguir todo esse caminho da subtração até o grande receptador isso culminou no cumprimento de mandado de busca e apreensão nas cinco maiores recicladoras do estado do Rio de Janeiro e lá a gente aprendeu notas fiscais uma série de documentos computadores telefones celulares e a gente aguarda a decisão da justiça para que a gente possa fazer análise dessa documentação toda porque a gente deflaga a operação inicialmente mas ali é só o começo então a partir da análise de todos esses dados a gente vai chegar até mesmo para quem compra esse material dos grandes recicladores a gente fez todo esse caminho do pequeno varejista do que vende no atacado até as grandes recicladores eu acho que esses foram os questionamentos não sei se eu respondi deputado Luiz Paulo está satisfeito pode concluir enfim aí é isso a gente tem essa operação ainda então a gente está aguardando o deferimento pela justiça da quebra de sigilo para que a gente possa analisar e assim avançar ainda mais nessa investigação todo esse material está apreendido ele está aguardando a autorização da justiça sim há quanto tempo se eu não me engano foi setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro seis meses isso é um inquérito mãe nós desmembramos em cinco inquéritos cada um para cada recicladora e estamos aguardando deputado deputado pode falar como combinasse com o bandido os senhores ficam onde estão por seis meses que a gente está aqui aguardando decisão é uma é uma eu digo para vocês que eu me sinto assim até um pouco envergonhada porque há seis meses esse material todo dele apreendido sem a perícia fica muito difícil não é isso não deputado o que o delegado me permita dizer não foi isso que ele disse não o que ele disse foi que houve uma grande operação a operação deu apreendeu material telefones e foi solicitada a justiça a liberação e até agora a justiça não disse seis meses seis meses que não tem autorização da justiça é porque a senhora colocou perícia parece que a perícia não foi realizada não é isso para ter essa análise desses documentos de inteligência tem que o poder judiciário autorizar a polícia fazer mas eu acho que o Gustavo entendeu o que eu quis dizer na linguagem popular acho que o Gustavo entendeu perfeito achei pertinente a intervenção porque a Marta é dessa área então ela quer colocar as coisas nos seus livros mas na linguagem popular o que deixa transparecer como o deputado colocou é enxugar gelo dá seis meses e o juiz não libera esse material para que se possa fazer um levantamento mais apelido para ser quem é responsável por esse roubo pois não está satisfeito o deputado Elemar fez um apelo faltou o ISP as duas explicações está certo vou tentar ser mais breve possível tendo em vista avançar da hora na minha fala eu coloquei a questão sobre o local do fato as tabelas primárias que estão nessa tabela ela se vale justamente disso é importante frisar o sistema da polícia civil é um sistema de registro de ocorrência não é um sistema de dados então os dados que estão ali computados são os dados iniciais quando da lavratura do registro de ocorrência quando o fato é apresentado a autoridade policial a questão do não preenchimento é cabível o policial no momento do fato pode não saber exatamente qual local então o dado a que o ISP tem acesso ao dado primário não significa que esse dado não exista ou não tenha sido coletado ele vai estar numa peça sigilosa dentro do inquérito então a partir do momento que ele não foi categorizado inicialmente na tabela o ISP não tem mais o acesso porque como eu falei ele é um sistema de registro de ocorrência e não um sistema de dados então essa questão do não preenchimento de ter as observações que a gente colocou ali acostou que existem vários ignorados ou sem informação é justamente por isso que é o momento inicial da lavratura de ocorrência aquele primeiro contato que o policial está tendo com o evento e pode ser que naquele momento inicial ainda não se tenha todos os elementos necessários para o preenchimento do registro de ocorrência então assim isso fala um pouco com outra questão que foi perguntada sobre a diferenciação entre ter fatos sobre malha ferroviária e malha metroviária também está acostado de que o local do fato ele existe essa diferenciação a gente tem cinco tipos de local de fato presente hoje no sistema de registro de ocorrência da polícia civil e aí ele faz a diferenciação estação ferroviária e estação metroviária interior de composição metroviária e ferroviária e somente linha férrea então assim os dados que estão nessas tabelas eles estão aglutinados por esses cinco por essas cinco opções as outras tabelas falam especificamente sobre titulações que foram criadas sim mas a única coisa que eu perguntei eu entendi é se não podia produzir a tabela da ferrovia em separado da metrovia só isso tudo pode ser feito desde que haja como coletar informação essa é a grande questão a gente volta no ponto sobre a existência da titulação separatória o que que é o ISP Instituto de Segurança Pública que tabula todos os dados que a polícia civil informa que é uma secretaria o ISP pode chegar ao chefe da polícia civil secretário da polícia civil olha nós precisamos aprimorar essa tabulação e para aprimorar a gente precisa que os senhores mudem a forma de apresentar os dados é só isso é a mesma é a mesma secretaria da polícia civil não estou pedindo nada demais porque pelo visto o volume de ocorrências na ferrovia é muito superior em roubo de carro supõe-se do que da metroviária por quê? porque a chance de morrer eletrocutado lá com o terceiro trilho no metrô é muito maior mas a gente fica inseguro quando fala assim 1700 ocorrências de furtos quanto será que são no metrô? eu não sei só para separar para a análise ser melhor esse é o ponto mas só sugerir sim mas os senhores que tabulam sugerem ao chefe da polícia civil desculpa continuo secretário da polícia civil e ele define lá como fazer para aprimorar só isso é o primeiro questionamento que a gente tem sobre essa demanda especificamente e novamente falando talvez não resolva porque como a gente está falando de local de fato o local de fato é um campo aberto novamente trazendo a questão não significa que o evento não exista para dentro de um inquérito como o delegado colocou aqui existe um inquérito mãe outros registros vão estar ali com certeza ele consegue identificar mas de toda forma ficou consignada a posição do nobre deputado agora deputado Valdeck acho que a possibilidade sim acho que a possibilidade seria dentro do ISP está bolando direitinho quero fazer aqui as minhas perguntas para ser mais vivência eu vou retomar aqui a questão da teoria das janelas quebradas e queria perguntar a supervia e ao major e ao major o senza o seguinte levando em conta itens tais como lixo nas estações mato sem capina câmeras nas estações ferroviárias muros sem vedação nas faixas de domínio da supervia iluminação efetivo de patrulhamento eu queria perguntar a supervia e ao colonel que comanda o batalhão ferroviário se consideram satisfatórias satisfatórias a situação das 104 estações que compõem o nosso sistema ferroviário considerando esses itens tem uma qual é a avaliação da supervia qual é a avaliação do batalhão ferroviário sobre esses itens porque ou a gente tem esse patrimônio bem apresentado e cuidado ou a gente tem uma situação em várias estações de aparente abandono o que pode induzir humilhante esse é um terreno fácil para mim esse treco está abandonado mesmo então eu queria saber qual é efetivamente a avaliação da supervia e do batalhão ferroviário sobre esses itens que poderiam representar um cuidado maior com o patrimônio ferroviário estadual pode responder ok deputado Valdeck com relação ao lixo temos a limpeza nas estações que é feito diariamente mas o grande problema do lixo ele ocorre fora das estações ele é jogado pelos muros e pelos acessos que são abertos onde não tem muro ou os muros estão quebrados foi aquilo que eu falei nós temos aí cerca de 200 toneladas ou um pouco mais por mês que são retirados de lixo é lixo doméstico sacos de lixo sofás resto de obra tem muita coisa e isso impede o fluxo lá da ferrovia com relação a câmeras nós temos 104 estações e temos câmeras em 92 estações por que não temos em outras por que não conseguimos instalar em todas as estações por dificuldades com relação até o nosso acesso na estação eu quero dar um exemplo eu vou citar uma estação que é do Ramal Santa Cruz senador Camará não vai botar nunca lá foi lá onde eu achei uma loja do tráfico na plataforma nós achamos uma loja do tráfico na plataforma da estação senador Camará essas 12 estações já são pontos de investigação deputado Valdeque nessa estação por exemplo o nosso funcionário ele tem dificuldade de acessar para poder atualizar o validador aqui nós temos que fazer sistema validação muitas vezes o bilheteiro nós temos que deixar aberto e não cobrar passagem pela dificuldade que nós temos de atuar na estação em todos os sentidos instalar uma câmera fechar um muro como dizer ali ninguém quase paga passagem livre acesso e o tráfico trabalha ali direto na plataforma fica a dica as nossas autoridades policiais essas 12 estações faltantes provavelmente são estações que a gente deve ter sei que já não está tendo não quero ser aliviando mas uma atuação muito ostensiva porque essa supervia não consegue instalar câmeras eu andei de trem quinta-feira voltei passei por lá novamente está do mesmo jeito que nós visitamos há um ano atrás 92 para 64 faltam 12 exato deputado Valdeck com relação a vegetação nós temos um programa de poda é feito capina química e poda em árvores aquilo que vai crescendo tem alguns locais que a gente não pode fazer a poda porque eles acabam camuflando um muro quebrado uma instalação ali regular que serve de rota de fuga então a gente o nosso funcionário não pode fazer a capina naquele local o senhor informa a polícia militar e a civil sim o nosso pessoal tem esse contato direto com relação aos muros no ano vai responder o Valdeck não vai responder o capitão mas já consenha também primeiro quem responde é o Antônio Carlos depois o tem que responder o que eu perguntei também que eu não estou sentindo contemplado com o resto eu vou pedir vou pedir a compreensão do deputado Elian Marco ele nós vamos também solicitar a resposta das suas perguntas pô não Valdeck continua não está respondendo está respondendo com relação aos muros o ano passado a supervia fechou sem aberturas de muro e a abertura que eu digo não é um buraco tem buraco e tem trechos de 2, 3 metros sem muros que são abertos são abertos para a população circular ou para a rota de fuga ou inclusive para acesso de veículo cruzar a via nós fechamos 100 muros o ano passado só que 30, 40, 50 até 50% são reabertos em 2, 3 dias e a supervia fecha o muro e coloca a sinalização alertando dos riscos e tudo mais eu sei que tem um projeto bastante importante com a CETRANS com a central logística esse projeto se chama segregação de vias a supervia participou fornecendo informações ou seja um mapa indicando as passagens oficiais e as clandestinas para que fosse feita a priorização de onde construir esse projeto segregação de via quer dizer construção de muros e passarelas com recurso do Banco Mundial eu não tenho mais detalhes mas é um projeto importante eu sei que está sendo tratado e seria importante isso depois ser considerado porque a supervia recebeu a concessão da forma que ela está hoje então a gente fecha os muros mas a concessão não é murada em toda a sua extensão então existem locais abertos existem completamente abertos nós fechamos os muros construímos algumas redações mas não murar a ferrovia toda eu acho que com relação a com relação a questão do o GPFER a polícia militar tem nos apoiado sempre mas até foi comentado aqui já foi um batalhão no passado tinha mais de 800 homens e hoje tem 101 que é um grupamento iluminação é satisfatória? a iluminação sim nós temos até um programa de substituição de todas as lâmpadas por lâmpadas de LED estamos fazendo isso até porque esse consumo das estações é em baixa tensão não é a entrada de energia que entra para alimentar os trens então a gente vem fazendo essa modernização aonde ela não é satisfatória é onde a gente tem dificuldade de acesso e até de fazer manutenção eu queria pedir ao major que fizesse uma avaliação sobre em que estado se encontram as estações do ponto de vista do batalhão ferroviário o que vocês têm no dia a dia percebido boa tarde novamente fazer uma avaliação das estações não é competência nossa minha competência é o policiamento e complementando o que o o representante da supervia é que vocês frequentam as estações diariamente frequentamos as estações as estações muitas delas são pode-se dizer aceitáveis o estado delas o que eu estou querendo puxar aqui é o seguinte complementando o que o amigo da supervia falou em se tratando de buracos na malha ferroviária nas barreiras da malha ferroviária nós temos sim auxiliado eles muito nesse sentido de fechar eles fecham esses buracos e eles são reabertos realmente pelos usuários que moram perto das estações usam como caminho para não pagar a passagem como foi falado o senador Camará foi feita uma operação lá alguns meses atrás inclusive com a apreensão de material fora da estação na comunidade que foram máquinas de caça níquel devem ter esse registro na delegacia da área mas tem máquinas de caça níquel fora da estação é um problema é um problema crônico algumas estações realmente o acesso a ela é ruim o acesso que eu falo é de policiamento de patrulhamento em virtude do confronto com o tráfico de drogas do local eu acho que não é saudável e não é conveniente entrar numa estação com o trem passando e nós termos um confronto armado lá que vai vitimar sim cidadãos de bens que estão indo trabalhar que estão circulando pelo local é uma situação muito difícil são feitas mega operações para ocorrer esse tipo de intervenção como eu disse na minha fala no começo que foi em Manguinhos que foi em Senador Camará fizemos em outras estações eu não me recordo agora de cabeça mas são mega operações com várias unidades da polícia envolvidas para poder ter esse acesso a estação ter esse acesso a supervia também de fechamento de barreiras e outros problemas que ela possa ter e necessite do nosso auxílio Posso completar? Coronel, claro Bom, deputado o que o senhor falou é importante a questão das janelas quebradas a degradação ela atua diretamente na segurança pública então é importante essa questão de recuperação tanto dos acessos abertos dos muros a supervia tem feito isso a gente tem conversado com eles que isso impacta na segurança pública quando você tem uma estação aberta a facilidade de acesso ela causa os delitos que vem incomodar tanto a circulação quanto a polícia militar e a polícia civil quanto a questão do efetivo que a gente foi comentado aqui sobre efetivo nós temos o efetivo específico do batalhão do grupamento ferroviário nós temos os batalhões da área onde tem as estações que fazem o policiamento voltado para as estações isso é uma ação de comando nossa então não é só o GPFER que atua o GPFER atua na malha ferroviária dentro da malha ferroviária mas há a parte externa da malha ferroviária em que as unidades onde nós temos estações as unidades contemplam o policiamento naquelas estações e ao longo da malha ferroviária o GPFER ele atua dentro das estações e nas composições o grande problema acontece na extensão e são 270 quilômetros nós temos usado helicópteros em patrulhamento da malha ferroviária quanto a questão da integração logo quando nós assumimos em agosto nós fomos a supervia em agosto no final de agosto para entender o que está acontecendo na situação da malha ferroviária e convidamos a supervia para participar de um fórum permanente conosco inclusive na troca da área de inteligência que o senhor falou então reuniões mensais são feitas com várias agências para que a gente possa entender e diagnosticar o problema convidamos a supervia para que tenha um representante no centro integrado de comando e controle então hoje a supervia 24 horas tem um funcionário dentro do centro integrado de comando e controle que é o coração da operacionalidade nossa então quando há um delito detectado por eles eles têm a facilidade de nos avisar o mais rápido possível para que nós possamos agir quanto a questão que foi levantada aqui pela supervia da questão era batalhão virou grupamento o efetivo era praticamente o mesmo o grupamento ele tem mais agilidade e mobilidade não tem o peso administrativo de um batalhão de polícia militar então o último quando éramos BPFER ele tinha 180 policiais só que 80 eram afastados do serviço hoje então eram 100 policiais que trabalhavam como são hoje sendo que o BPFER recebe apoio do regime adicional de serviço e do CEPROES em que isso está mais de 170 policiais então só para contextualizar e não são só eles que atuam na malha ferroviária só para complementar acho que a resposta que ele fez contemplou você vai fazer agora eu vou fazer logo um bloco como teve resposta em seguida só queria aproveitar sem desmerecer um pobre coronel de polícia militar eu quase não vejo o batalhão da área ajudando a fazer o policiamento nas estações de trem eu quase não vejo na parte externa você pega senador camarada você pega padre Miguel e outros você não vê eu não vejo e eu rodo o ramal o ramal Santa Cruz praticamente todos os dias eu não vejo eu gostaria de ver então das próximas vezes que eu fizer você vem andando de trem para vir para a Assembleia que eu pego o trem eu pego o metrô eu vou parar em cada estação eu vou filmar porque a última vez que eu fui tentar filmar a senador camarada eu mostrei para Marta vai vir comigo com uma arma eu falei meu amigo não estou aqui para brigar contigo não tu vai vender teu bagulho lá eu quero mostrar aqui que a estação tem uma porcaria não tem banheiro não tem escadaria mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de ver de perto do que estava acontecendo então eu não vejo o policiamento infelizmente Lobato eu não vejo o policiamento dando esse suporte ao longo da linha ferro e principalmente próximo a essas estações que são as conflitantes que não é só no ramal de Santa Cruz não o que vai que é ramal também da Baixada tem várias estações nesse sentido essas estações conflitantes o Cossianza até fez uma consideração sobre isso aí a gente tem que ter uma grande operação para que a gente possa atuar ali eu espero Lobato que vocês façam uma grande operação para pelo menos diminuir não vai terminar mas diminuir porque o negócio chega a ser escancarado fizemos fizemos em alguma já fizemos justamente a minha outra pergunta era nesse sentido porque apesar dos esforços que estão sendo feitos segundo as apresentações exibidas aqui os dados não são bons não é? presidente os dados não são bons os indicadores que eu tenho aqui de que do período de janeiro a novembro de 2021 comparado com o mesmo período do ano anterior o os acontecimentos aumentaram mais de 300% não é? em janeiro entre janeiro e novembro deste ano foram 759 casos registrados não é? no ano passado e no ano 2020 ao longo de todo o ano 355 casos só em janeiro de 2022 foram mais só em janeiro de 2022 foram mais de 200 viagens canceladas ou interrompidas por causa do roubo de cabos então assim apesar dos esforços os indicadores parecem piorar então eu queria perguntar para a polícia civil e para a polícia militar o que falta fazer? de que meios vocês ainda não dispõem e que precisariam dispor para enfrentar? porque há trabalho vocês estão fazendo esforços mas os resultados estão piorando então o que falta fazer? como que a Assembleia pode ajudar? porque concretamente e a impressão que a gente tem é que o esforço de vocês não está conseguindo até o presente momento debelar essa onda então eu queria ao final ouvir de vocês como especialistas em segurança pública com papéis diferentes o que está faltando para vocês como meios como estratégias alternativas para enfrentar com resultados satisfatórios o que não é o caso eu queria também perguntar voltando ao ponto porque me chamou me chamou a atenção vou ser muito objetivo me chamou a atenção que quando o Leonardo Vale fez a apresentação pelo ISP em dado momento falou da dificuldade que tinha de trabalhar com dados mais precisos e aí disse em função da forma como a polícia atua e como recebe os dados então eu queria perguntar para o doutor Gustavo Melo Castro perdão é como é possível e qual seria o que seria necessário fazer mas é possível criar novas titulações como vocês estão falando aí para categorizar melhor esses delitos para favorecer o trabalho de mapeamento e tabulação isso é possível falta o que para fazer então essa é a pergunta que fica também para o senhor depois outra pergunta que eu queria fazer ao presidente da Supervia além do aterramento dos cabos nesse caso de sinalização não é isso presidente de sinalização é sim é e é uma operação muito custosa porque cada quilômetro 330 mil reais é muito custosa além disso é possível pensar em substituir claro gradualmente progressivamente os outros cabos e fios por outros materiais com mesma efetividade técnica mas mais que tenham menos valor para o comércio de mercado isso é possível então é uma pergunta que eu queria também que o senhor me respondesse se é possível fazer esse tipo de operação trabalhar com outros materiais que tenham a mesma efetividade técnica porém não tenham tanto valor de mercado como cobre agora o senhor falou de um preço de 50 reais o quilo enfim então fiquei muito espantado então queria ouvir do senhor sobre isso queria também perguntar e já vou terminar a 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 e o CPF de quem entregou. Por que isso é praticamente impossível? O que dificultaria? E se isso não é viável, ou é quase inviável, qual é a medida, então? Qual é a medida que a ARERJ propõe, concretamente? Queria saber por que não é possível fazer um simples registro. Chegou o material, o material é esse, essa quantidade foi essa, e quem entregou foi a pessoa tal, CPF tal, se puder residência tal, enfim. Então, por que isso não é possível? E o que seria a medida mais adequada, do ponto de vista dos recicladores? E, por último, eu queria saber o seguinte, o que pensam a CETRANS e a AGTRANSP, que estão aqui representadas nessa mesa? Se tem algo a dizer, e particularmente a CETRANS, se tem alguma coisa a dizer sobre esse projeto aqui de segregação de vias, que teria a ver com o financiamento do Banco Mundial, eu confesso que desconheço, se a CETRANS puder dar mais informações, é um projeto que está em curso, está em andamento, queria ouvir um pouco mais sobre isso. Lucinha, então, eu acho que é isso. Não, eu vou agradecer, eu vou pedir para que as respostas sejam feitas ao Valdeck, eu vou passar para a Regiane e para a Marta, está bom? É melhor, não é? Porque tem muitas perguntas formuladas pelo deputado Valdeck. O senhor relatou, tem que pegar o máximo de dados possível? Não está certo, relatou é para... Depois o doutor Eduardo também vai querer falar da defesa do dia público, que é sempre importante. Fermeira Regiane, por gentileza, deputado. Presidenta, saudando a todos os presentes, uma boa tarde. Realmente, eu acho que o deputado Valdeck trouxe aqui questões muito importantes, inclusive, que eu ia tentar questionar ali o senhor Michel. Mas, assim, deputada Lucinha, o que está aparecendo, e a gente tem certeza aqui, é, primeiro, existe uma grande quadrilha atuando nesse processo. Nós não estamos lidando com pessoas que estão ali catando cabo. Existe também um grande problema social no Rio de Janeiro que não é novidade para ninguém. Então, primeiro, a gente tem que tratar de forma coletiva esse processo todo. Tem um sistema que está aí na responsabilidade da supervia, que cuida das plataformas onde a população usa, mas que tem todo um trajeto que precisa ser monitorado, que precisa ser cuidado e que envolve milícias, envolve tráfico, envolve a questão social. E aqui a gente ainda não viu um trabalho em conjunto de todos os atores que estão aqui dentro. Primeiro que eu acho que atuar somente na questão da plataforma, apreensão de pistola, munição, faca, parafuso, ferramentas, é um trabalho importante, mas é um trabalho que não resolve, não trabalha de forma preventiva esse processo. Eu acho que trouxeram aqui várias atuações pontuais, arrastão, instruções para quem trabalha ali dentro, mas o problema é bem maior. E a gente não está conseguindo de vocês uma atuação em conjunta para que chegue aqui, nós estamos todo mundo trabalhando de forma coesa para que isso não aconteça. Então, tem vários questionamentos que a gente não consegue, Valdec, ter clareza. Por exemplo, a nossa limpeza diária das estações, tudo bem. Agora, do processo, como é que isso é feito? Eu nunca vi um vagão, não sei se é Lucinha, já vi um vagão que recolhe lixo, não sei se foi isso que eu entendi, mas eu nunca vi, não sei se é Lucinha ou outras pessoas... Nunca vi oportunidade. Aqui já viram esse tipo de trabalho. Eu, particularmente, eu nunca vi o trem ir parando, ir catando resto de obra, saco de lixo, eu nunca vi. Nunca vi também, deputada Marta Rocha, como é realizado a questão da fiscalização nos vagões femininos. A gente recebe, na Comissão de Mulheres, muita queixa. E como é que é realizado? Quem faz? Que horas que vai lá? Porque o vagão feminino funciona de 5 às 9 e de 17 às 20. Como é que é feito isso, de fato? Como é que a polícia vai lá ver se tem gente, se não tem, dentro dos vagões femininos? As questões aqui são colocadas de forma muito vaga e a gente não tem efetivamente como é que isso funciona no dia a dia da população que a deputada presidenta dessa comissão traz muito bem, porque ela anda todo dia de trem. Então, o combate também aos receptadores era uma questão que eu ia também questionar. Eu não entendi a veemência do representante aqui, dos catadores, do Michel. Ah, isso não pode. Se não pode, o que pode? Se não pode, o que pode? Traz para a gente uma sugestão do que fazer. Porque se está lá na ponta, eu acho que deveria ter uma fiscalização até maior. Eles mesmo deveriam ter a documentação, cobrar a documentação, exigir que isso funcionasse lá na ponta. Quem é que está vendendo? Quem é que está levando cobre lá? Ah, é fulano de tal. Todo mundo vende cobre. População pobre chega lá com cobre porque quer um dinheiro. Agora, tem que botar seu CPF e dizer da onde está vindo. Da onde está vindo esse cobre? Qual é o problema da pessoa chegar e falar, não, eu tinha uma geladeira e peguei, foi desmontada, peguei esse cobrezinho aqui e está aqui. Eu estou trazendo. O que não podemos é ver a situação se agravar e, ah, não posso pegar CPF das pessoas. Podemos sim, até porque, várias vezes, aquele CPF ali vendendo cobre quer dizer que ele tem um fornecedor de algum local, entendeu? Então, acho que a questão dos receptadores tem que ser tratada de forma mais séria aqui. E, para terminar, deputada Lucinha, eu tinha colocado aqui duas questões que eu não sei se é viável, mas colocaria como um ponto para ser debatido nessa CPI. A questão da Agência Nacional de Transporte, que eu acho que, mediante tudo isso que está acontecendo, eu acho que a Agência Nacional de Transporte tem que estar também trazendo para a gente, mesmo que esteja longe e que a Supervia é a responsável e que no Estado do Rio de Janeiro passou a ser a gestora, eu acho que a gente tem que envolver a Agência Nacional de Transporte, porque saiu do controle, tanto da polícia, quanto da agência, quanto de receptadores, eu acho que é responsável, que ela poderia também, mesmo, a gente poderia estar pensando em alguma questão, porque é responsabilidade da agência, principalmente quando ela se coloca à parte desse processo de transporte de passageiro e bota só transporte de carga. E a outra questão é a polícia ferroviária. Existe um projeto nacional de criação da polícia ferroviária, que está lá no Congresso Nacional, não sai, não anda, os senadores estão sentados em cima. E se isso seria também uma possibilidade, sabe, de tentar deixar a polícia militar, a polícia civil, fazendo a atuação, que é a responsabilidade delas de fazer muito bem, e ser criado e forçar a barra lá em Brasília para criar uma polícia ferroviária que fique aí na responsabilidade, não só da plataforma, mas também de todo o trajeto, porque eu não sei como a polícia militar pode fiscalizar toda essa, esses 240, 160, 104 estações e não sei quantos quilometrais, para ver lá um ferro que está sendo roubado. Então, deixo de sugestão para a CPI a gente também tratar essa questão da polícia ferroviária. Eu vou tentar encaminhar para que a Agência Nacional de Transporte também possa vir participar da audiência. Com a palavra agora a deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero mais uma vez saudar a Vossa Excelência, não só pela iniciativa de criar a CPI, mas também por essa condução, saudar de forma muito fraterna a Polícia Militar e a Polícia Civil, pedindo ao Coronel Lobazo, que leve nosso cumprimento ao Coronel Henrique, e ao delegado que já vai voltar, Dr. Gustavo, ao novo secretário da Polícia Civil, Fernanda Buquerque. Eu quero fazer rapidamente algumas considerações e transmitir aqui algumas inquietações que eu trago comigo. Primeiro, na exposição que foi feita pelo delegado da DRF, Dr. Gustavo, ele citou a Lei 9.169, que é uma lei promulgada em janeiro de 2021, e é uma lei de nossa autoria, deputado Valdeck. É da deputada Marta Rocha, subtenente Bernardo, Valdeck Carneiro, Rosenberg Reis, Bruno Dauário e Chicão Bugões. Essa lei é fruto, Dr. Gustavo, de um trabalho feito nessa casa da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Roubo de Carga. Porque acho que é isso que tem que ficar claro e acho que foi isso que disse a Polícia Militar e a Polícia Civil. Essa venda e essa retirada desses cabos, ela só é, acontece em grande escala, porque lá no final dessa linha tem alguém que compra esse material. Então, ela é economicamente viável à realização desse tipo penal. E eu também quero me solidarizar aqui a falar da deputada enfermeira Rejane, porque se na fala da representação da Associação dos Recicladores, que diz que não quer material ilícito, se não quer material ilícito, então tem que ter problema com qualquer tipo de controle. Porque, em última análise, o que a gente quer saber é quem está comprando material furtado ou desviado. E o bom empresário deve zerar por isso. O bom empresário não deve ter no seu hogar qualquer tipo de preocupação com controle, e muito menos comprar, como bem colocou aqui a deputada enfermeira Rejane. Por que eu estou trazendo essas questões? Porque a lei que foi promulgada em Minas Janeiro, ela só foi regulamentada em setembro. E, às vezes, coronel Lobasso, a gente recebe um veto que secamente diz assim, não é atribuição do poder legislativo. Então, assim, eu também não me contento com os argumentos bem colocados aqui pelo deputado Gus Paulo e respondidos pelo ISP, que o ISP diz que não é da sua atribuição ter o banco de dados. A importância do ISP é a pesquisa e o já referenciamento. Se o ISP não consegue conversar com a polícia civil, estabelecer um alerta e dizer, olha, vamos melhorar esse tipo? E eu apresentei já aqui, vamos lembrar aqui, a questão do furto de bicicleta, da morte daquele médico, que é uma legislação do deputado André Cicigiano e minha, nós conjugamos as duas legislações, e eu fui altamente questionada pela polícia civil que não era da atribuição do poder legislativo fazer um projeto de lei para estabelecer um título que nos permitisse computar efetivamente o número de furto e roubo de bicicleta. Então, a gente fica nessa divagação aqui de argumentos, mas que, na última análise, não vai trazer a solução. Nesse decreto, eu quero lembrar aqui que, na nossa legislação, nós colocamos a necessidade de um livro próprio, nós estabelecemos uma multa muito alta de, no mínimo, 37 mil, a cassação e cancelamento da inscrição de CMS, um banco de dados. E, hoje, o próprio delegado da DRF, ele já fala, e ele colocou aqui na sua exibição, da necessidade de um programa estratégico de segurança para o sistema ferroviário. Então, esse tema preocupa a polícia civil na análise que ela faz das ocorrências. E aí, eu quero me dirigir aqui, já encerrando, e falando um pouco na linha do que o deputado Valdeck colocou, eu me sinto desconfortável com o silêncio da Secretaria de Transportes e da Agência Reguladora. Na verdade, doutor Álvaro, com todo respeito, eu queria perguntar quantos cargos em comissão tem a Secretaria de Transportes, porque eu não concebo que uma delegacia possa ter apenas 21 policiais. Se nós fizéssemos um enxugamento dos cargos em comissão da Secretaria de Transportes, talvez, no seu orçamento, o senhor pudesse pagar o RAJ da Polícia Militar e o RAJ da Polícia Civil. Então, eu abro o jornal e vejo a inauguração de segurança presente. Palmas para a segurança presente. Cada um tem um colete colorido. Mas será que não seria importante a Secretaria de Transportes trazer no seu orçamento, já que não é possível que isso não assuste a Secretaria de Transportes? Não seria importante ter lá um orçamento destinado à contratação por RAJ dos profissionais? Porque, coronel, com todo respeito, coronel Lobasso, por mais que o senhor possa querer nos dizer que a equiparação dos recursos humanos eram mais ou menos as mesmas, a natureza dos problemas e o número de problemas são infinitamente maiores. Então, seria muito bom para o seu batalhão, para o seu grupo, desculpa, seu grupamento, que tivesse ali, já que só tem seis no RAJ, que pudesse ter 50. Talvez a Secretaria de Transportes pudesse estar ajudando. Como não seria bom para o doutor Gustavo, porque a prisão em flagrante é uma peça de início de uma investigação, se ele pudesse contar, por exemplo, com cinco servidores policiais no RAJ, de segunda a sexta, para produzir material para a investigação? Sem dúvida nenhuma, seria muito bom. E aí a gente não entende. O múlogo está aberto? Está aberto por causa de quê? Por causa do tráfico? Por causa da milícia? Qual é o papel da Secretaria de Transporte? Porque eu acho que a Secretaria de Transporte e a agência têm que ter um olhar de coordenação para dentro. Isso não é apenas um problema da Polícia Civil ou da Polícia Militar. É injusto colocar isso como problema apenas da Polícia Civil e da Polícia Militar. Isso é um problema de quem está na gestão do transporte público, porque isso afeta diretamente a mobilidade e o serviço prestado. Como eu também acho que a Supervia deve ter um monte de coisa que gostaria de falar, que não fala, talvez, por questões de segurança, e aí a gente também tem que se organizar para atender. E, terminando, eu só queria fazer aqui duas sugestões, fruto do que foi dito tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, e acho que pode ser colocado. Por exemplo, a Polícia Civil fala da necessidade das câmeras de monitoramento. O delegado falou assim, olha, vamos colocar a câmera bem alta para virar para cá, virar para lá. A Supervia gasta um dinheiro para submergir a fiação, perfeito, correto, mas não me parece resolver o problema do monitoramento. E, quando chega a Polícia Militar para fazer a ocorrência, como a Polícia Militar não tem bola de cristal, ela não pode dizer como é que foi feito o furto, como é que eram os autores. E, se eu tenho imagens, eu tenho possibilidade de melhorar a minha investigação. Então, eu queria só sugerir, mesmo correndo o risco de, lá na frente, o governador dizer que não é a nossa atribuição, eu queria sugerir que a gente já deixasse, me colocar à disposição para isso, deputado Valdeck, deputada Lucinha e demais integrantes, que a gente pudesse apresentar dois projetos de lei. O primeiro da titulação, bem colocado aqui pelo deputado Gustavo, pelo senhor, e o segundo dessa questão do fio queimado, que foi bem colocado aqui pelo delegado, que não seja possível a comercialização. E, trazendo para esse debate, como bem colocou aqui o delegado Gustavo, aplaudindo e, mais uma vez, mandando abraço para o novo secretário, doutor Fernando Albuquerque, é a gente possa também chamar o órgão ambiental para essa discussão. Obrigada. Eram essas as minhas considerações. Agora vamos ver as respostas, as perguntas formuladas pelo deputado Valdeck, e a deputada Marta Rocha e a deputada Rejane. Quem começa? Supervia? Vamos lá. Deputado Valdeck, com relação à substituição de alternativas para os cabos de cobre, infelizmente, para essa parte de sinalização e alimentação das salas de comando, precisa ser de cobre em função das estruturas, por exemplo, cabo de alumínio pode ser usado em alta tensão, como é usado nas torres de transmissão. Por questões técnicas, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas fica difícil a manutenção e a gente manter a mesma qualidade. Então, é preciso manter os cabos de cobre nesses casos. O que nós estamos fazendo, além de enterrar os cabos, é fazendo um piloto estudando agora a blindagem dessas salas de controle e comando para que não tenha acesso, porque estão derrubando até as paredes. Então, é uma outra alternativa. Existem outros tipos de sistema? Sim. Hoje em dia, a gente tem tecnologia que você controla até a partir do celular várias coisas. Não é isso, mas você pode ter sistemas ligados a GPS, satélite, só que é um sistema caríssimo para a gente instalar. Teria que trocar todo o sistema de sinalização, toda a questão dos equipamentos. Então, não é simplesmente colocar um sistema de apoio. Então, tecnicamente, essa questão fica difícil de trabalhar. Eu queria aproveitar e responder para a deputada enfermeira Regiane, ela não está, mas ela perguntou da questão do trem do lixo. A gente chama de trem do lixo, existe, são vagões abertos, não é vagão como de passageiro, é uma plataforma. A gente faz essa operação quinzenalmente. Eu posso encaminhar um relatório fotográfico com números, ou se os senhores quiserem visitar, conhecer, estamos à disposição. Presidente, eu queria aproveitar que a vossa senhora está com a palavra, só para ficar registrada aqui na CPI. A supervia, ela mesma, mapeia as ocorrências de roubos e furtos, e como é que é o fluxo de comunicação com a polícia cada vez que isso acontece? Como foi comentado, nós temos uma pessoa no centro de inteligência da polícia, nós temos um mapeamento aqui, temos um mapa, até tem aqui comigo mancha criminal, onde tem por ramal, por tipo de ocorrência, dias, horários, a gente tem tudo isso. E é em função disso que a gente também faz esse nosso mapeamento e priorização de onde colocar, por exemplo, o cabo subterrâneo, é onde tem maior incidência. Então, isso é feito constantemente com a polícia militar e civil, esse contato e a troca de informações. tem mais alguma coisa? A polícia civil vai falar daqui a pouco, não é? Sim, sim. Então, vou passar a palavra, então, para te responder, Valdeque, o Álvaro representando aqui a CETRANS, Secretaria de Transporte. Aproveita e explica para a gente, é que você vai assumir a palavra agora, porque o governador anunciou, em setembro do ano passado, a criação dessa tal Força-Tarefa, anunciado pelo governador. Sim. Com a CETRANS, com a Casa Civil e com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. O que faz a CETRANS nessa Força-Tarefa, exatamente? Vamos lá. Boa tarde a todos, agradeço aí a oportunidade. Queria dizer, deputada Marta Rocha, toda admiração que eu tenho pela senhora, como parlamentar, como cidadão, dependente da posição em que eu estou nesse momento. O silêncio nosso foi só por uma questão de ordem da sessão. Todos foram ouvidos, eu ouvi atentamente aqui os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, todos os que falaram aqui. E não me cabia, acredito eu, ficar pedindo a palavra. Desculpe, doutor, o silêncio, hoje não, o silêncio das ações em relação ao problema. Ah, tá, eu interpretei que você referia ao silêncio nosso hoje aqui. Então, me desculpe se eu entendi errado. Silêncio estrutural. Silêncio estrutural. Então, eu me referia ao conjuntural imediato. Bom, enfim, existe uma série de ações que demandaram, como o deputado Valdeque muito bem lembrou aqui, na Força Tarefa, ela foi denominada assim, porque assim que os problemas se agudizaram, em meados do ano passado, há muita coisa que às vezes não vai para a mídia, não é tão tornada pública com tanta veemência. Mas foi a iniciativa da CETRANS, na época, como responsável, que é pelo patrimônio da concessão ferroviária, afinal de contas, é a CETRANS que representa o Estado na concessão, como concedente, que supervia a concessionária. Quando esses problemas vieram ao conhecimento do nosso secretário, essas ações foram de iniciativa de procurar a polícia militar, que evidentemente já tem suas competências devidamente definidas, o próprio agrupamento ferroviário, mas, enfim, reunir todos na mesma mesa para discutir esses assuntos e montar uma estratégia, foi uma iniciativa da CETRANS, sem fugir ao seu papel institucional devido. Foi instituído um grupo de trabalho, foram estabelecidas em comum acordo com todos os atores, e aí, repito, quais são eles? A AGETRANS, que nos deu todo o apoio, a Polícia Militar, que, de pronto, foi muito receptiva, tanto aos apelos da supervia quanto aos nossos, e também à Polícia Civil, que se envolveu de pronto. Tivemos também a participação solidária de alguns municípios, eu cito aqui um deles, Japeri, onde já temos um pátio ferroviário bastante importante, que é o final do ramal de Japeri, colocou sua guarda municipal também em apoio às ações da Polícia Militar, e uma série de ações começaram, bem objetivas e bem claras. Uma delas é essa operação de ataque, primeiro, ao caso mais grave que havia no momento, que era o roubo de cabos de sinalização na região de Japeri, entre Japeri e Nova Iguaçu. A supervia teve essa iniciativa, teve essa ideia de fazer o enterramento dos cabos. Muitas vezes, esse enterramento não pôde, está aqui o presidente para me confirmar ou me desmentir, não era possível fazer essas operações porque os funcionários que estavam nessas obras eram ameaçados, eram coagidos, foi solicitada a ajuda da Polícia Militar e a Polícia Militar prontamente atendeu. Enfim, todo esse processo é acompanhado em reuniões periódicas que a CETRANS faz com a supervia. Eles nos relatam tudo o que está acontecendo, a gente acompanha, assim como talvez o representante aqui da AGTRANS também possa confirmar, eles também acompanham, é uma prerrogativa deles por questões de fiscalização contratual, é importante que se diga. Mas não foram as únicas ações. As outras ações que houve foi, dentro da estrutura da CETRANS, dentro do seu corpo jurídico, a formulação de iniciativas, inclusive para sugerir aos legisladores, ao Parlamento, cuja casa estamos agora, e também em nível federal. Existe aí já um projeto de lei para modificar o Código Penal, para introduzir penas mais duras. Existe uma iniciativa que nós temos conhecimento, que também faz parte de uma interlocução que o secretário fez com alguns parlamentares da bancada do Rio de Janeiro na Câmara Federal. Por favor. Não tem um número aqui, eu acho que é o que o senhor vai perguntar. O senhor disse que mandou medidas para o Legislativo, eu desconheço. Isso, disse que interna córpore, o nosso corpo jurídico, a nossa assessoria, está trabalhando nessas propostas para... O senhor, por favor, está aqui para o senhor esclarecer melhor, porque não chegou nada a essa casa. Não, e eu não disse que chegou também. Ok, se não disse... Pode concluir, por gentileza, o senhor Álvaro. Então, estamos trabalhando nessas frentes, em resposta ao que nos foi questionado, objetivamente. O tempo todo acompanhando essas ações, no que diz respeito à pergunta que foi feita antes também pelo deputado, infelizmente eu não tenho... Projeto de segregação de vias. Segregação de vias. Eu não tenho aqui exatamente o processo de eleitar, ele está sendo tocado pela nossa coligada, que é a central, porque ela é responsável pelo patrimônio especificamente, pelo viário, mas ele consiste no seguinte, com recursos do Banco Mundial, a construção de muros em áreas em que ainda não há muros e a construção de passarelas não operacionais, aquelas que não estão envolvidas com a estação, mas que servem apenas para a travessia, e quando eu digo apenas, não é tirando o seu valor, são muito importantes, para que um dos motivos de se quebrar muro nem sempre é um ato, não é um delito simplesmente ou para fugir, ou para vender drogas, ou para fazer uma evasão de tarifa, de pagamento de tarifa. Às vezes é porque uma comunidade que não existia, passou a existir, por razões que fogem a todo o nosso controle aqui, e passa a ser necessária a travessia, ou que tem uma comunidade desse lado da via e agora tem um posto de saúde do outro lado que não existia, as pessoas precisam atravessar. Então, nem sempre há um delito nisso, as pessoas precisam atravessar. E, nesses casos, esses pontos foram mapeados e esse programa, ao que o senhor se referiu, que realmente existe, irá, com recursos orientados ao Banco Mundial, construir passarelas e, evidentemente, fechar muros onde essas passarelas foram construídas, para que esse problema seja... Mas as tratativas com o Banco Mundial estão avançadas? O senhor sabe dizer alguma coisa? Existe um programa do Banco Mundial de financiamento de uma série de infraestruturas, e ele está dentro desse programa, é uma iniciativa específica, dentro desse grande programa do Banco Mundial. Você tem alguma ideia de cronograma? Nesse momento, não estou preparado para lhe responder isso, mas ele existe, nós podemos lhe enviar essa informação. Poder encaminhar para a CPI, por favor. Presidente, quando a senhora tratar da infraestrutura, a senhora, por favor, chama a central logística. Excelente. Acho que é uma iniciativa muito provável. Não sei se, de nossa parte, faltou dizer alguma coisa. Não, não, tudo bem. Muito obrigado. Agora é o Gustavo. Doutor Gustavo, antes de o senhor falar, esqueci uma coisa, assim, o senhor falou uma coisa muito importante, até comentei com a deputada Matarrode, que me orientou sobre alguns aspectos, que ela conhece bem a matéria ou não, sobre essa tentativa de sensibilização do Poder Judiciário em relação à autuação no 155, no 260, isso prosperou? A gente pode ajudar? A gente poderia, por exemplo, a CPI pedir uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça para conversar com o presidente sobre isso? Em que peste estão as coisas? Bem, a gente, em relação a esse tema, a gente encaminhou uma apresentação ao Tribunal de Justiça, ao doutor desembargador. Agora não vou me recordar, porque eu não fui a pessoa que foi diretamente... Mas pode nos informar, posteriori, por favor, o nome do desembargador, porque a gente pode procurá-lo. Doutor Dilsson Araújo, se eu não me engano. Sim. E aí a gente fez a apresentação para ele para que os juízes da audiência de custódia pudessem ter maior clareza do que estava acontecendo, quais são os riscos que essas subtrações geram para todo o sistema ferroviário e os outros tipos de transtorno. O que a gente teve como resposta? Que cada juiz tem o seu entendimento, tem a sua livre convicção e que, caso a caso, iria ser avaliado. Eu tenho um caso concreto em que, numa dessas ações noturnas, a gente pegou um comerciante que já havia sido preso anteriormente pela receptação qualificada. Nesse caso concreto, ele acabou ficando preso na audiência de custódia e permaneceu preso até com uns dois, três meses preso. Então, acredito que cada juiz tem o seu entendimento e acredito que essa apresentação serviu para que eles entendessem melhor essa questão da subtração de cabos e materiais da linha férrea. O senhor também questionou sobre as titulações. Eu acho que não há dificuldade para que isso seja criado junto com o nosso Departamento de Tecnologia, porque, quando a gente faz o levantamento dos índices, realmente é bem complicado. Isso seria um grande facilitador, porque a gente tem que abrir um a um e fazer as nossas avaliações. O senhor também... Isso também é possível, portanto isso é possível. É possível, é possível. Inclusive, a doutora Marda Rocha disse que vai encaminhar um projeto de lei para que isso chegue lá para a Secretaria de Polícia Civil. Em relação, acho que o senhor também, vossa excelência, questionou acerca de estratégias... Diante dos resultados, dos indicadores que não são positivos. Exato. Como mostrou lá na nossa apresentação, a nossa estratégia bem definida, a gente procura agir em várias frentes, tanto sugerindo a supervia, a tomada de medidas para que haja diminuição da invasão irregular da linha férrea, inclusive com a instalação de câmeras para que esse funcionário, esse elemento de comunicação que esteja lá no ICICC, ele possa passar de uma forma mais clara para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil mesmo, quem são aquelas pessoas que estão agindo naquele momento. Não adianta dizer que acabou de acontecer um furto entre a estação tal e tal, que é um raio de dois quilômetros, e a Polícia Militar e a Polícia Militar, força de segurança fica cega naquela ocorrência. A gente tem feito fiscalizações semanais, praticamente até diárias mesmo, e o que a gente precisa é de alguns outros atos normativos que talvez, que certamente ajudará a gente na identificação desses materiais que ficam nos ferros velhos. Eu acho que essa ideia da vedação do comércio de fios queimados, eu acho que vai ajudar bastante, que assim que a gente chegar, o perito vai poder indicar o funcionário da Supervia, o funcionário da Oi, da Tim, da Vivo, isso acho que vai ajudar bastante nos resultados das nossas ações. Está respondido? Sim. Eu vou passar, vou passar, respondendo a pergunta do deputado Valdeck. É porque eu queria ouvir o defensor público que está aqui desde que iniciou a audiência, ainda não teve oportunidade. Ainda tem a detrante para ir lá, não é? Porque eu tenho perguntas para a Getransp. Queria que passasse para o defensor público, o doutor Eduardo Schaul, que está aqui desde o início. Obrigado, deputada. Bom dia a todos, boa tarde. Saúde aqui à presença dos deputados, na pessoa da deputada Lucinha, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a todos os demais presentes. Aqui, realmente, são algumas indagações que eu gostaria de refletir com os senhores, porque, na verdade, ficou demonstrado aqui que isso é uma atividade empresarial que está causando prejuízo a quase um milhão de usuários do transporte de trem, aos consumidores, aqui, usuários da Supervia. E nessa situação, que é uma situação, na verdade, bem organizada, uma situação de um Estado paralelo, que está tomando lugar, está tomando um pé dessa situação, a gente está apontando aqui, está verificando, o próprio diretor, presidente da Supervia, relator, 12 estações que estão em poder, não dela, mas em poder do Estado paralelo. 12 estações. E essa situação toda de deixar um Estado informal, imperar, essa situação toda de deixar os consumidores sofrendo e sendo os prejudicados, no fim das contas, porque é a massa de consumidores que vai ficar sendo atrasado para o trabalho, vai ter uma falta de segurança, vai ter uma situação toda que ele que vai ser o prejudicado, porque é ele que paga todo o serviço da Supervia. Então, eu fico aqui, um problema, na verdade, antigo, que a gente já percebeu aqui. Esse problema não é um problema novo, é um problema antigo, que é importante agir, é importante trazer aqui ao Parlamento, às autoridades, os resultados dessas ações que já deveriam ter sido implementadas, mas eu fico querendo, na verdade, saber. A Supervia, por exemplo, essas estações não controladas, esses pontos de vulnerabilidade, existe, então, esse documento pronto, consolidado, que demonstra isso tudo? E a CETRANS também, esses relatórios que foram ditos aqui, desses estudos, esses relatórios, soluções para serem apresentados, esses projetos em andamento, também há um documento já pronto disso, esse programa que foi relatado com o Banco Mundial, de quando é? Esse problema é antigo, então, gostaria, assim, essas indagações, de quando são essas soluções aqui, para a gente poder ter isso aqui documentado, ter isso analisado, porque, como eu falei, esse é um problema de muitos consumidores, todos os dias, sofrendo hoje, foi mais um dia que a gente vislumbrou aqui na mídia, está sendo apresentado, então, esse trabalho de inteligência, essa documentação toda, fico aqui, indagando aqui, para vislumbrar soluções, soluções aqui que todos estão buscando. Obrigado. O representante da Super Vídeo já está lá, usado a palavra? Não, é só para complementar, deputado Valdeck, nós fizemos contato com a presidência do TJ, e temos até uma... para sensibilizar e explicar toda a questão das implicações do furto de cabos, e vamos ter aí, em breve, uma reunião, um contato com todos os juízes, para poder explicar e mostrar e tentar sensibilizá-los com relação a isso. Então, já fizemos isso a semana passada. Bem, eu vou formular minhas perguntas agora para a G-Transp, porque me deixei por último. A pergunta que eu faço para a G-Transp foi solicitada por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que fosse encaminhado um relatório dizendo quantas notificações foram emitidas pela G-Transp à Supervia, quantas multas foram pagas ou se as multas não foram pagas. Essa documentação até agora não chegou. Nós estamos aí preparando a próxima audiência pública para tratar ainda da questão da tarifa, e essa informação da G-Transp não chegou. Foi solicitada pela CPI quantas multas, quantas notificações foram pagas ou não em relação à G-Transp à Supervia. Isso até agora não chegou. Uma outra questão que eu queria... Até que os deputados prestassem atenção, eu estava vendo aqui o relatório da Supervia, disse que em 2021 ano todo, tiveram 1.069 eventos de respeito a furtos de cabos. Custo de material, 2.328.000. Custo do serviço, 665.000. Total, 2.993.974 reais. Isso no ano inteiro de 2021. Aí, pasmem agora. 2022, 223. Então, foi de 1.069 para 223, só agora, nesses primeiros meses. Custo do material, 3 milhões. Custo do serviço, 1.880.863 reais. Total, 3.229.000. Isso, para mim, é um dado alarmante. A G-Transp, ela teria que estar preocupada em resolver essa questão aqui, junto com a Supervia. Porque se nos 4, 5 primeiros meses do ano, o que era 1.069, o ano inteiro de furtos de cabos, só nos primeiros 4, 5 meses, foram 223 no valor que se apresenta. 223. Isso aqui é dado o céu da Supervia. A G-Transp nada faz em relação a isso, é omissa. A Secretaria de Transporte também é omissa em relação a isso. Olha o custo. O custo que vai trazer isso para o sistema, quem vai pagar isso aqui é o contribuinte. É o cidadão que paga a tarifa do trem. Ele que vai pagar. Então, isso aqui chega a ser um absurdo. E a G-Transp nada fala a esse respeito. Esses dados que a Supervia encaminhou à CPI, encaminhou também a G-Transp. E vocês se reúnem lá, tem os conselheiros e tal. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Até agora, eu queria ouvir o senhor. Fizeram o quê em relação a essa questão? E a segunda. A G-Transp, quando a Supervia tem problema de furto de cabo, o papel da G-Transp também é auxiliar também. Auxiliar porque é uma agência reguladora. Auxiliar os órgãos de segurança com informações que vocês deveriam ter, tabuladas também. E eu quero saber se vocês têm essas informações ou não. Só quem tem as informações Supervia e a Delegacia Sevia, a Delegacia Delegado e a Polícia Militar. A G-Transp não tem informação nenhuma. Ela passa ilesa. Essa G-Transp não é brincadeira, não. Ela passa ilesa. Ela não sabe de nada. Ela não viu nada. Ela só dá o aumento da tarifa. que ela quer que seja de acordo com a tabela de GPL. Graças a Deus, o negócio já aconteceu, tendo em vista que essa CPI está em andamento. Porque, senão, já teria acontecido. Então, a gente ia transportar sempre para arbitrar em função da concessionária no caso da Supervia e não em favor do cidadão. Então, eu queria que o senhor me respondesse essas duas perguntas, por favor. E depois eu vou formular uma pergunta à Secretaria de Transportes. Boa tarde, deputada-presidente. Boa tarde, deputados, deputados aqui presentes, todas as autoridades. Boa tarde a todos que acompanham aqui a CPI. Agradeço a pergunta da deputada. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de demonstrar o trabalho, de fato, que a G-Transp tem feito. E, de alguma forma, parabenizo também o trabalho dessa CPI. É muito louvável. E é importante que a gente sempre traga à luz as questões de transporte. O transporte sempre é conhecido por ser meio e não fim. O transporte é meio de todas as atividades. E, muitas vezes, o poder executivo, o legislativo e etc., está muito preocupado com o fim, porque é onde tem os problemas. De fato, pouco se atentam ao meio, que é o transporte. Então, é muito louvável a ação da CPI, uma vez que o transporte, por ser meio, ou ele está envolvido com todas as atividades de fim do Estado. Inicialmente, presidente, eu tenho informação que os dados solicitados pela CPI foram encaminhados através do ofício 51, ofício Agitransp, presi, número 51, no dia 29 de março, com a confirmação de recebimento no dia 30 de março. Caso não tenha ou esteja faltando alguma coisa, já nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida sobre esse material recebido. Mas, essa informação foi repassada pela Supervia, não foi pela G-Transp. Quem repassou foi a Supervia do prejuízo que vai ser causado ao sistema, de quem vai acabar pagando essa conta é o trabalhador, que eram, no ano inteiro, 1.069 eventos que vêm de furtos de cabos, e agora tem 223, e o valor ainda é maior ainda para fazer a reposição desses cabos. Então, é isso que eu queria só me respondesse. Essa informação que repassou foi a Supervia, não foi a G-Transp. Correto. Entendendo a importância do tema que está sendo aportado, a G-Transp inaugurou um processo de administrativa específico sobre o aumento dos roubos de cabos dentro da operação da Supervia. E, dentro do âmbito desse processo, a gente tem acompanhado toda a evolução do que tem acontecido, inclusive, já elaboramos no âmbito da CATRA dois estudos, um em outubro de 2021 e um agora recente, em março de 2022, com os números dessas operações, justamente para colaborar, e coadunar com os números de estudo. Então, a gente elabora estudos sobre o que tem acontecido para coadunar com as decisões que vão ser tomadas dentro da CPI e com as decisões sendo tomadas no âmbito de Estado. Desde o início das discussões do aumento de furtos de cabos, a G-Transp participou das tratativas de forma colaborativa e das discussões dos grupos que tinham. E isso culminou na celebração do convênio de colaboração multa entre a Supervia e a Secretaria da PM, que, entre os seus objetivos, alguns deles são desenvolvimento de ações planejadas, com a redução de ações delituosas dentro do sistema, proteção dos serviços, dos bens, integridade física dos usuários, dos funcionários da população. Dentro do âmbito desse convênio, a gente entende que as ações de segurança pública estão sendo tomadas. Está muito aquém do que existe, de fato, no dia a dia da vida do trabalhador. A gente tem a esperança reguladora. É impossível, humanamente impossível, entender e aceitar uma situação como essa. Estão fazendo estudo, estão fazendo análise. Já estava gritante, desde o ano passado, esse problema de furto de cabo, da questão... São 12 estações que estão na mão do narcotráfico. É impossível. A G-Trans, a agência reguladora, que tem lá um corpo técnico, tem lá não sei quantos conselheiros, que eu não sei o que eles fazem. Porque, de concreto mesmo, qual é o subsídio que dá? A Supervia e, ao mesmo tempo, a Secretaria de Transportes, que também vou agora enveredar pela Secretaria de Transportes, que é responsável, é o governo do Estado, é a Secretaria de Transportes. Tanto a Precisa Civil, quanto a Precisa Militar, tem colaborado, tem tentando fazer alguma coisa, mas fica difícil. Você fica no enrolation, me desculpe, enrolation, que não está me levando a lugar nenhum. A mesma coisa da audiência passada. Acho que, se eu olhar aqui para os deputados que estão aqui, vão assistir, que foi a mesma coisa que aconteceu na audiência passada. Qual o mecanismo que vocês apresentam hoje? Esses valores aqui, que são absurdos, que foi apresentada pela Supervia, o que a gente tem a falar sobre isso? Ah, não, estamos fazendo estudo, estamos... Obrigado pela pergunta, deputada. Diariamente, a gente tem acompanhado as operações através do nosso Centro de Monitoramento das Concessionárias, que fica dentro do CICC, do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro. Através das imagens compartilhadas pelas concessionárias com o nosso CMC, a gente dá sustentação a operações policiais, tanto no âmbito da PM, quanto no âmbito da civil. Temos grupos que alimentamos com essas imagens para apoiar essas operações e estamos sempre dispostos a colaborar com as imagens que são obtidas através do nosso centro. Inclusive, deputada, eu tenho autorização do Conselho Diretor e da Presidência para propor a nossa respeitosa CPI, caso entendam pertinente, que promova uma diligência e visitem o nosso CMC para verificar o trabalho que é realizado pela agência lá no nosso centro de monitoramento. Vou direcionar a pergunta para o Álvaro, respeitosamente. Obrigado. Queria que você tentasse me explicar. Primeiro, são duas estações. A Secretaria de Transporte, ela tem, por essência, dá segurança, segurança, qualidade ao transporte à população, principalmente o transporte que é através de uma concessão. Então, vamos agora começar a colocar no colo do governo do Estado a responsabilidade desse sistema todo, porque, se existe a concessão, a concessão tem que respeitar todos os trâmites que foram elaborados e assinados por contratos de diversos aditivos e a G-Trans é responsável pela inoperância em relação a essa questão do funcionamento da supervia. eu queria perguntar ao senhor o seguinte, são duas estações, o senhor representa aqui o meu entendimento do Secretário de Transporte, são duas estações que estão à margem da sociedade, na mão do narcotráfico, que não funcionam, que agridem as pessoas, que as pessoas são, por muitas vezes, sofrem vários tipos de violência, o narcotráfico ali deliberadamente, e a Secretaria de Transporte, parece que, não sei, é uma omissão muito grande, será que o governador tem um entendimento do que é o transporte coletivo do público, do povo, que é transportado de trem, que se ele não tiver o trem para poder chegar no local de trabalho, ele vai perder o emprego dele, ele vai ficar desempregado, ele não tem como sobreviver, porque eu acho que a realidade da Secretaria de Transporte está muito distante da vida do dia a dia, do cotidiano da população, vocês são responsáveis com a Secretaria de Transporte para que, tanto a Secretaria de Transporte, quanto a Secretaria de Transporte, possam trabalhar em conjunto para minimizar o problema, mas será que esse drama de ter 12 estações já não é uma coisa tão significativa que deveria levar isso em conta ao governador para que ele possa ter um posicionamento claro e definido de o que está acontecendo de fato nos trens da Supervia, o que está acontecendo de fato nos 270 quilômetros de linha ferra, será que o governador não tem conhecimento disso? será que vão ficar de paliativo? Por que a Secretaria de Transporte não apresenta todos esses estudos que foram colocados aqui e leve ao governador para que tome conhecimento? Porque a população está pagando o preço muito caro, não só da tarifa, mas da forma que é transportado. Há 15 dias atrás, Lobasso, teve uma composição que adentrou aqui dentro da Central do Brasil, foi um estrondo gigantesco, na entrada da Central do Brasil, na entrada, e as pessoas tiveram que descer da composição e vir andando a pé na linha ferra. Isso na Central do Brasil. Tu imagina o que não acontece nas pontas, nos outros ramachos, tanto da Baixada quanto da Zona Oeste. Então, eu queria ouvir de você, o Álvaro, qual foi a solução encontrada pelo Secretário de Transportes? Será que ele apresentou alguma solução? Algum encaminhamento? Será que ele apresentou esse encaminhamento? Ao governador, com total transparência do drama que já vinha acontecendo há vários anos. Piorou nos últimos dois anos. Vocês encaminharam esse alarme, essa situação gritante. O governador tem conhecimento? Porque daqui a pouquinho o governo vai dar entrevista e diz, não estou sabendo de nada. Ah, eu não sei de nada, não sei nem quem tomou uísque, quem tomou vódica. Eu quero saber da vida particular, eu quero saber da vida do trabalhador. Eu estou aqui para defender o usuário, porque eu também sou usuário desse sistema. E tem muito carinho pelo sistema. que a vida toda foi transportada por trem. Trem e metrô. Agora, é inadmissível o senhor como secretário de transporte. Será que o governador não tem conhecimento do que está acontecendo? Ou só tem dois assessores para discutir o problema da tarifa? Na audiência passada, tivemos dois representantes fora, quatro, extra quatro, que não são funcionários, que são aqueles que auxiliam na discussão. Você vai ter o aumento da tarifa, você não vai ter. O senhor aqui está representando a secretaria de transporte. o senhor é funcionário público? Deputado, como eu tinha respondido já o deputado Luiz Paulo em transseção, não, eu sou cargo comissionado. Cargo comissionado. É o grande problema que nós encontramos em diversos setores do Estado, que são pessoas que são de cargos comissionados. Elas não têm a vivência do dia a dia da secretaria, do que acontece, do que a população necessita, do que o sistema tem que realmente existir para atender a demanda da população. Então, o senhor, como cargo comissionado, isso não chegou a encaminhar. nem o ofício, nem o seu secretário ao governador para tomar conhecimento do que está acontecendo? Porque, por mais que se enxugue gelo, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar não está conseguindo encontrar êxito. Tem que ter uma atitude do governador em função dessa questão. É o trabalhador que está deixando de ser transportado. Então, eu queria ouvir do senhor que o senhor, como secretário, essa demanda chegou ao governo do Estado para que ele possa botar a mão em cima desse problema para resolver? porque senão daqui a pouquinho vai estar construindo placinha, vai estar construindo não sei o que lá, uma pontezinha, e poderia ter investido num sistema ferroviário para atender o trabalhador. Então, por isso que eu faço essa indagação, queria ouvir o senhor. Presidenta, depois da CETRAN, eu queria ouvir também a resposta da AERJ, dos recicladores. Deputada, a secretaria, não vou entrar aqui, não me cabe também entrar no mérito dessa questão de se os cargos são comissionados, são servidores de carreira e tal. Eu posso lhe falar por mim, eu gostaria de ser servidor de carreira, sou um profissional com alguns anos de experiência nessa área, acredito que dou a minha contribuição, assim como os meus colegas da assessoria técnica, que é o que nos cabe. Com relação a comunicar ao governador a gravidade desse fato, realmente é gravíssimo. É gravíssimo. Temos estações que não estão sob controle do Estado e aí das suas mais diversas instituições, é muito grave, sem dúvida, é muito grave. O secretário tem sua agenda com o governador constantemente, não posso lhe afirmar mas posso deduzir que sim, que ele sempre relata ao governador os fatos mais graves na área de sua competência. Então, não posso responder exatamente por ele, porque isso é uma relação entre eles, mas acredito que um fato tão grave dessa monta não poderia estar no desconhecimento do chefe da pasta, no caso do secretário, e do governador. O trabalho é muito difícil, deputada. Essa tarefa, não vamos aqui especular sobre por que chegamos a esse ponto, mas é uma tarefa que já deixou de ser somente da Secretaria de Transportes, da Supervia, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Acho que a gente tem que encontrar juntos soluções, com apoio, inclusive, e eu aqui gostaria de abraçar aqui, solidarizar com a fala do representante da AG Transp, eu acho que essa CPI nos dá a oportunidade de colocar os assuntos sobre a mesa, esse assunto de segurança pública ou de domínio de poder paralelo, como o Ilustre Promotor aqui levantou, são fatos que extrapolam os limites da Secretaria de Transportes, dessa CPI, mas não quer dizer com isso que a gente vai ficar de mãos e pés atados. Eu acho que é importante que a gente construa junto uma solução, deputada. Isso passa também pelo legislativo, certamente o legislativo vai poder nos ajudar com legislações mais duras, seja em nível federal, mas muitas em nível estadual também. Então, assim, eu lhe dou aqui não uma resposta exatamente em nome da Secretaria, porque nem tudo está sob o meu conhecimento. Porém, eu quero dizer que na Secretaria de Transporte hoje, nos quadros que ela tem, mesmo que com muito comissionado, existe um grande trabalho de fazer do transporte algo melhor do que ele é hoje. a gente se esforça dia a dia. Eu não sou usuário da Supervia no Ramalho de Santa Cruz, mas faço questão de até hoje ser usuário de transporte público. Não se consegue administrar nada de dentro do gabinete. A gente tem que estar nas ruas e uma boa parte da nossa equipe, dentre os quais eu me incluo, está sempre na rua observando o que está acontecendo. Eu agradeço a sua resposta, mas eu já conversei com o deputado Valdeck, já tinha conversado com o deputado Luspaulo. A próxima audiência, nós vamos convidar o secretário de transporte para que ele venha a essa casa aqui, a essa CPI, para falar a respeito do que a Secretaria de Transporte de fato tem realizado em conjunto ou não com a presença civil, com a presença militar, ou se existe uma política de governo para tentar resolver o drama da população que anda no sistema ferroviário. com a resposta que você queria? Da Associação de Recicladores. Associação de Recicladores. O Michel Asaf. Deputado Valdeck, o senhor me perguntou sobre por que aqui não é possível registrar a procedência. É possível? Então, que bom. Se é possível, estou adorando agora. Eu acho que, talvez eu não me expressei bem. É possível. Quando a pessoa chega, registra de onde veio aquele material. a grande questão é a eficiência disso, porque depois esse material ele entra dentro de um depósito que se mistura com pode ter material lícito ou pode ter material ilícito. Estou falando aqui pelo mau elemento. O bom elemento ele vai comprar sempre material lícito. Mas, como em toda atividade, tem um mau elemento. É claro que tem alguém comprando. É óbvio. Até porque o Michel, sem te interromper, foi colocado aqui pelo nosso major que as duas operações foram feitas. Não sei se foi o Gustavo, que eram recicladores. Sem dúvida. Eles recebem também esse material que é furtado da supervia. Então, essa cautela tem que existir. Tem que ter o CPF lá registrado direitinho quando o material entra e quando o material está saindo. Para onde está saindo? É o atravessador que me refiro. Sim, Excelência. De fato, o registro de quando entra e de quando sai, isso não tem problema. Isso é possível fazer. O problema é quando esse material está dentro do depósito. O que a associação, na verdade, quer é que o bom elemento não seja prejudicado pelo mau elemento e que a reciclagem não seja prejudicada pelo mau elemento. Porque o mau elemento existe. E, para o mau elemento, já existe a lei, existe o Código Penal. O problema é que, quando você cria medidas que não são eficientes, o que a gente quer é buscar medidas eficientes para ajudar a conter o furto. Se a gente quer conter o furto e o roubo, eu acho que a reciclagem tem que ser ouvida, eu acho que tem que ser feito um grupo de estudos e que a reciclagem esteja dentro para auxiliar e que não mate a reciclagem, mas que ela ajude a de fato... Em nenhum momento aqui, o Açaf, foi colocado em matar a reciclagem. Não, sim. Em nenhum momento. O que foi colocado aqui é de tentar resolver esse problema de furto de cabo antes de chegar lá nos depósitos que tem o nome do CPF e a procedência do material para que a polícia civil, a polícia militar possam atuar. Porque senão fica uma porteira aberta. Aí entra a lei de entrar um boi, entra 100, entra mil. E a Arede tem alguma proposta concreta? Deputado, a Arede já apresentou isso ao governo do Estado, que é um dispositivo eletrônico a custo da própria associação para que as concessionárias, não só a Supervia, mas qualquer concessionária, registre esse furto e esse roubo em momento imediato quando ele acontece. Porque a reciclagem, eu tenho certeza que o bom reciclador, quando ele souber que naquela região tem algum elemento tentando vender algo que venha fruto de furto e roubo, esse cara não vai longe, onde ele furta, ele tenta vender no lugar mais próximo, mas ele vende para o mau elemento. Então, a associação com esse dispositivo pode ajudar a capturar esse mau elemento e ajudar a polícia. Tem que ter uma sinergia entre reciclador, polícia e concessionária. O reciclador, o bom reciclador, ele não pode ser prejudicado pelo mau reciclador. A polícia já tomou conhecimento dessa proposta? Já, já foi enviada formalmente para a polícia e para o governador. Mas foi para o delegado? Sim, sim. Foi para você, Gustavo? A gente mantém conversas sempre que possível. O doutor Gustavo tem sido super atencioso nas necessidades do reciclador. Agora, o que precisa é, de fato, ter essa confiança maior no reciclador. A delegacia de roubos e fússios tem alguma opinião já sobre essa proposta? Ainda não tem? Tem, não. Eu acho que esse aplicativo que eles dizem, que seria inserir todos os associados da AERJ, que são, se não me engano, 6.400 estabelecimentos. Seria uma forma de ajudar, mas as outras normativas também são importantes. O comerciante, quando comprar, sabe a procedência. Sim. E aquilo, ele fazer a venda e ter a nota e ter a escrituração. Mas nós podemos fazer com o projeto de lei, com a sua colaboração, Gustavo. E toda a cadeia ter essa escrituração de toda a procedência. porque... Se não ficar... É, porque uma das justificativas do grande reciclador é que, quando cai lá a caçamba com não sei quantas toneladas, cai um ou outro material e ele não tem como ter o controle. Mas aí é o risco da atividade dele. Ele não pode fazer... O risco da atividade é deles, não é do cidadão. Exato. Ele não pode fechar os olhos a isso, porque ele está fomentando todo esse comércio. Correto. Correto. Eu pedi... Vou dar dois minutos aqui para a representante aqui que vai falar durante dois minutos, tá, querido? Observatório dos Trens. Que o Observatório dos Trens vai falar e nós temos que encerrar a nossa audiência de hoje. Antes de usar a palavra, eu queria agradecer a todos os presentes. Sei que na próxima audiência nós vamos continuar tratando desse assunto específico. e só vou solicitar a presença do secretário de transporte e, ao mesmo tempo, gostei de pedir ao Lobato... Lobato. Lobato. Já eu conheço. Que envie as informações em tempo real, se possível, para essa casa, para que essa casa possa apresentar isso ao governador, através da CPI. Não dá mais para ficar aguardando. Nós temos 120 dias da CPI prorrogáveis com mais de 60. E deixar essa situação totalmente fora de controle, tendo 12 estações que estão todas elas aí na mão do narcotráfico, como também a situação da vivência do dia a dia da população, que toda hora ela sofre com o impacto do roubo de cabo, porque a sinalização não consegue operar. Então, seria importante. Para alertar o governador, para dizer que eu não fui alertado sobre o assunto, está sendo através da CPI, vai ser novamente alertado com essas informações. Viu, doutor Gustavo? Precisamos unir forças nesse sentido. porque senão o trabalhador vai ficar pagando o pato o tempo todo. Porque todo mundo aqui reconhece que o maior prejudicado, doutor Eduardo, é quem está onde? Na ponta. É o usuário. Deputada Lucinha, eu tenho que presidir uma reunião agora às duas horas e o fórum de mobilidade que eu vou usar por dois minutos também. Boa tarde a todos. Eu sou Rafaela Obergaria, sou coordenadora do Observatório dos Trens. Saudar a primeira mesa, o trabalho super importante que é essa CPI, que a presidente, a deputada Lucinha, tem feito de fazer esse diálogo e esse debate sobre o sistema ferroviário. O Observatório dos Trens tem produzido uma série de dados sobre as ocorrências violentas que atravessam o sistema ferroviário. E eu acho que o que foi colocado aqui, o que, na verdade, tem ficado e que precisa ser colocado, a gente produziu um documento de recomendações junto com a Casa Fluminense em setembro do ano passado, que eu distribuí aí para os senhores, onde o ponto 2 fala sobre como estabelecer estratégias eficientes para lidar com a questão do furto de cabo. A gente pegou, e acho que falar sobre boas práticas dentro desse contexto é fundamental, a gente pegou um exemplo da CPTM, que é a empresa concessionária pública que executa e operacionaliza os trens metropolitanos em São Paulo e que adotaram medidas que são medidas que precisam ser consideradas pensando na resolutividade dessa situação. Então, consta aqui das atuações da empresa da CPTM que se possuiu uma série de estratégias desde a mudança da fiação do sistema ferroviário de São Paulo para uma fiação sem custo de mercado, com eficiência equivalente à fiação utilizada aqui, se estabeleceu dentro da empresa concessionária um setor de inteligência para conseguir mitigar, alocar os maquinários constantes em pontos estratégicos que ficam mais difíceis a subtração desses maquinários e dessa fiação, localizar câmeras dentro da ferrovia e das estações ferroviárias. Aqui, o senhor Carlos Sanches falou sobre a alocação de câmeras, mas, na verdade, a gente... Eu comecei a fazer o levantamento de dados sobre o sistema ferroviário a partir dos dados do ISP em 2017, depois que a Joana, minha prima, foi morta na estação de Coelho da Rocha e culpabilizado pela morte nesse contexto que é muito emblemático. Depois, eu posso distribuir esse livro que sistematiza esses dados a partir dos dados da Polícia Civil. A AG Transp, ela fez o papel que tem feito, que tem cumprido, inclusive, nas audiências que têm acontecido dessa CPI, de funcionar como uma patronal da supervia, de só justificar o que a supervia diz. O que a gente tem visto, inclusive, é a falta de dados que são apresentados aqui desse cenário sobre furto de cabo, a falta de dados sobre qual é o custo da operação que está muito ligado, inclusive, a essa justificativa de descontinuidade, de uma série de composições... Vou pedir para você concluir, porque são três anos. Ela não pode ser julgada para cima da Polícia Civil, porque, na verdade, isso explicita uma incapacidade da empresa concessionária de cumprir com a sua função. Alguém já viu uma escola que é assaltada todo dia? Alguém já viu um ônibus que todo dia tem assalto? E onde estão esses dados para dizer, de fato, que todo dia tem assalto? Então, Lucinha, me permita dar uma sugestão da importância do Observatório dos Trens, do Fórum de Mobilidade e da Casa Fluminense. Vai ter um momento certo para isso. Nós estamos ainda em uma parte mais crítica, que é de aprofundar a crise que se encontra no sistema de transporte roviário. Depois, a participação popular é fundamental, mas vai se dar no momento certo. A gente encaminhou também um documento, fazendo essa solicitação, orientar, pedir e propor que a gente pudesse também tirar daqui um grupo técnico para poder olhar para essas boas práticas e poder trazer soluções em relação a isso. Eu acho que, na verdade, a população é a mais impactada, mas ela nunca é vista dentro dos debates que estão colocados. Então, a gente fala o que tem para a sociedade civil ficado de forma muito concreta na CPI é a incapacidade da concessão da conta do serviço e transferir isso mais uma vez para o Estado. Então, acho que isso é muito importante pensar e pautar a restatização. Eu só queria dizer a vocês que vocês vão ter o momento de vocês sentarem para poderem serem ouvidos na CPI, convidados para poderem participar e serem ouvidos. Dois minutos. Porque a discussão dos acidentes que tiveram longo dos anos em relação à questão do sistema de transporte vai ser feita no momento adequado. Vai. Vai ser feita dois minutos. Zero. Bem, boa tarde a todos. Eu renovo o pedido que a Rafaela colocou. Nós temos o ofício do Fórum da Casa Fluminense e do Observatório de Transporte dos Trens para que a gente tivesse a participação mais efetiva aqui sempre podendo colocar nossas opiniões. Esse é o ofício. Eu não tinha seu contato. Eu entreguei para o deputado Valdeck e para o deputado Eliomar. Então, gostaria que depois internamente vocês pudessem responder. Eu tinha basicamente perguntas para a Supervia e não há necessidade. O senhor deixa por estudo as perguntas. Eu vou encaminhar para o representante da Supervia. Eu só vou ler as perguntas. Na próxima audiência ele vai responder. Vai ser entregue ao senhor. Dois minutos que eu vou falar e já está aqui por escrito. Em primeiro lugar, o Fórum de Mobilidade Urbana não está aqui para tentar derrubar a Supervia e sim para tentar colaborar ao máximo com o nosso sistema de que fique melhor para poder os usuários serem mais atendidos. Por isso, eu faço as seguintes perguntas. Quantos TOS a Supervia tem atualmente? quantos estão operando e quantos não estão? Para quem não sabe o que é TUE, é o termo que se usa para trem. TUE, trem urbano elétrico, trem de unidade elétrica, perdão. quantos furtos de cabo foram contabilizados esse ano e separados para o período? Não, esse ano não, nos últimos cinco anos eu acho que já até respondeu isso, eu trouxe isso. Quantos foram de cobre e quantos foram de fibra ótica? Os cortes de cabo e fibra ótica, sem que eles sejam elevados, são contabilizados como furto ou como vandalismo? Existe algum levantamento médio do custo dessas ocorrências separado do presídio direto e por demora na operação no trem em que houve o furto ou o vandalismo? Considerando que a supervia é fiel depositária do patrimônio dos trens, das vias, dos demais prédios e equipamentos do sistema, pergunto, vocês fazem uma investigação sobre esses furtos sozinhos, inclusive, ou em conjunto com a polícia? Eu trouxe escrito, já vi que já foi respondido. Tem algum lugar que esses furtos são mais frequentes? Existe algum lugar mais frequente as providências que são tomadas nesse local? E detalhar, por favor, como está sendo esse programa de enterrar os cabos em local mais profundo. Muito obrigado. Bem, ele fez as perguntas, muitas das perguntas foram respondidas já, até porque o próprio representante da supervia ele apresentou que não fazia enterramento no ramal final de Japeri. Foi apresentado também algumas perguntas pelo senhor que também já foram respondidas, mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar a solicitação para o representante aqui da supervia, o diretor-presidente. Muitas vezes já respondeu, mas, por gentilidade de responder, eu vou encaminhar esse senhor, porque o fórum da discussão hoje ainda é técnico, é de averiguar, de aprofundar, discutir com os órgãos técnicos. No momento que a sociedade civil for falar, vão falar todos, os usuários, as ONGs, as associações, sem problema nenhum. Só que eu me atendo sempre à questão principal, o que norteia essa CPI? O que norteia essa CPI? É o direito do consumidor ter um transporte de qualidade. É responsabilizar a G-Transp que não está cumprindo o papel. A supervia que também não cumpre o seu contrato, que foi assinada também junto ao governo do Estado. A secretaria, tanto o comandante do grupamento que faz o policiamento como o doutor Gustavo, estão aqui para poder passar o que tem sido feito, mas que não está resolvendo o problema, que nós temos que avançar muito mais. Se essa CPI tivesse acontecido há um ano e meio atrás, nós não estaríamos na situação que estaríamos hoje. É que ela demorou um ano e meio para ser instalada. Por isso que o caos aumentou consideravelmente. O defensor público está aqui, participou de várias comissões aqui na Casa comissões especiais e vi a todo momento que a tendência era a situação piorar. Então, eu deixo aqui para o representante da supervia, como também para o Gustavo, a próxima reunião eu faço questão que você participe, Gustavo, porque nós vamos estar apresentando o P.A.L., os dois projetos de lei. Um que vai falar sobre a questão da reciclagem e a outra que vai responsabilizar de que forma a Secretaria de Transporte vai ter que atuar junto à G-Transp no sentido de dar a possibilidade do melhor atendimento à população. Basicamente, a Marta vai dirigir a parte que é da área penal e o representante que já foi embora que é o Lessa, né? A Cef. A Cef. Que apresentou a sugestão, mas eu quero que ele mande por escrito porque essas informações eu vou passar para os agentes de segurança para que vocês analisem a proposta que ele vai apresentar para ver se realmente é válida ou não. Vai ser um trabalho que é desnecessário. Então, eu queria agradecer a presença de todos, entendeu? E estamos aí abertos na próxima segunda-feira. Todos novamente aqui, Tribunal de Contas, Defensoria, a Supervia vai estar sempre presente, que é parte integrante, Secretaria de Transporte, convidar o Secretário de Transporte para poder também se posicionar em relação a esse grave problema que hoje nós tivemos a diminuição, né? Que não é uma estação, são duas estações. Está encerrada a audiência do dia de hoje. Obrigada a todos. Obrigado.